É isso, vou ali buscar um lencinho que hoje o pai vai chorar, tá? Nossa senhora. Tá pronto, né, cu? Que hoje o choro é livre. Cara, hoje, é, hoje, hoje não tem atrás da minha palavra, né? Qual de que vai ser a última sessão? Que vai ser a última sessão e que esse boss eu não vou nerfar ele em nenhum puto. Vai como tá, ele vai o racho. Se você começar de palhaçada, com treco de duzentos de dano, perguntar quanto de vida a gente tem, não sei o que, vou te dropar na calma, moleque. Vai ter cinquenta vezes, tem que ter vinte. Ó, se... Vou te dropar na calma é foda. Espera, boss, espera. Espera que a pessoa terminar, pelo menos pra me dar banho do server. Dificil que eu matar todo mundo depois da banho, eu aceito. Cara, eu tô imaginando, os personagens esperando a porradaria, né? Tão lá no hospital, tá tocando essa música, todo mundo tomando uma cerveja, não sei o que, conversando. Eu tô jogando um baralho com a pista, jogando um baralho com a pista. O cara sentado na cadeira aí, pequenininho, assim, truco. Pior, mano. Até a Clara, tá ligado? Tipo, levantou com o barrigão mesmo, sentou na mesa e começou o truco. Pior, que dá a ceisada, dá o tapa na mesa, afunda a mesa no chão. Caraca, imagina esse orc bêbado, meu irmão. Pô, é o típico tiozão bêbado. Cara, eu quero muito ver o tomate interpretando o orc bêbado, vai ser muito engraçado. Pena que não vai ter mais essa cena. Mesa da caixa. É. Não é pra interpretar agora, não, cara. Caraca, tinha um jogo que era, o jogo, acho que era o Diablo 1, se não me engano. O Diablo falava o contrário, e aí você se botasse e invertesse a voz, né? Ele falava, coma seus vegetais, escove seus dentes. Mas como ficava o contrário, ficava o maior demoníaco. Saudade do Diablo. É. Magnífico. Fala isso pro demônio, pra ver se não vai levar um socorro na boca. Não, não vou nem abrir a boca se vocês são, os demônios são tudo homofóbicos. Essas porras, eu vou falar boa noite, ele vai, você é o meu foco. Não, se for homofóbico, também seja bom. Tô lembrando do orc, quando... Ele não falou homofóbico? Eu falei homofóbico. Caralho, que surdo, mano. Ele falou homofóbico. Eu tô lembrando do... Tá doido esse cara. O coma tem que ser cancelado no Twitter, tá? O único personagem que ele matou era gay. E foi no mês do orgulho LGBT, tá? Assassino criminoso. Tô lembrando do... Do ogro que fez a... O ogro não, o gigante que fez a festa. O personagem do Johnny. Não encoste nele, senhor gigante. Ele é homossexual. Eu nem tinha... Eu nem tinha escrito que o personagem era homofóbico. Essa foi tão boa. O cara soltou na hora. Ah! 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 Tipo assim... Eles tinham sido convidados, né? Pra... Quer dizer, o Johnny pediu pra ser convidado pra festa, basicamente. Aí eles foram na festa lá de bebidas. E eles sabiam que o gigante ia ficar ofendido se não bebesse. Aí tartaruguinha do gemidão. Não queria beber. E aí o gigante foi lá pra dar uma porrada nele que ele tava ofendendo o gigante. Na hora que ele pegou ele pela goela, o Morgan doidão da cachaça. Seu gigante! Não encoste nele que ele é gay aí. Ah, meu Deus. Agora, o gigante entendeu o que significa ou ele pensou que fosse, sei lá, a doença? Nunca saberia. Não botaram o travesseiro na boca do menino ainda não? É... Tartaruguinha virou sopa, isso sim. É... Simplesmente o mestre mais... Tá chegando estranha a demota, ué. Tá esperando o Vitor chegar. O Vitor tá aí, já. Nossa, nossa. Tô no fundo. Só tô escrevendo algumas considerações finais antes a gente começar. Da puta, teve uma semana pra escrever as considerações da casa do caralho. Não, não. Esse papel de preguiçoso é meu, porra. É que é parte dessas coisinhas da semana aqui, fica um pouquinho lotado de coisas pra fazer. É, pô. Fala onde que está. Com certeza. Bem, vamos começar? Todo mundo pronto, hein? Por Seth? Ok, já vai. Bossa morreu pra vocês. E até depois... Até depois, até depois. Vamos lá? forte abraço vamos começar em 3 2 1 e e e e e e e e e vamos continuar de onde nós paramos vocês finalmente chegado até a clara estava deitada na maca enquanto alguns alquimistas sentavam cuidar dela ela estava tendo algumas contrações muito severas enquanto esse prédio inteiro parecia ser consumido pela escuridão é como se ela estivesse reagindo ao que estivesse vindo em um certo momento vocês ouviram ela dizer com uma voz fraca que algo estava chegando e que algo dentro dela estava avisando ela para tomar cuidado com medo após isso os seguranças que estavam ali ajudando com a guarda da garota foram absorvidos por essa mancha na parede então se abriu uma fenda dimensional passo a essa criatura de 2 metros de altura com esse véu sobre sobre o seu rosto que véu sobre o seu rosto com alguns símbolos sobre ele é caveiras de crânios de diferentes raças a sua cintura ele evita ao ar com o chão e o teto se torcendo para que ele possa caber dentro dessa sala de tão grande que esse ser é ser o mamóide uma serpente esteja para o chão sobe pelos pés dele dá a volta pelo corpo dele até que ela dá a volta pelo braço e então ela se transforma em uma espécie de lança com ela abrindo a boca e a língua dela bifurcada se formando uma uma lâmina enfiada ele aponta essa lâmina para vocês vocês têm estudado essa criatura desde que ouviram o nome dela vinda da boca daquele ser conhecido como Avocatus aquele ser conhecido como Kaelis o nome desse monstro é Avocatus o procurador ele vocês acreditam claro está aqui para levar a prole com ele e a sua missão de tê-lo qual é a reação de vocês ao vê-lo de frente cada um tem uma reação é isso vocês podem ter uma uma frase uma coisa não vamos fazer a ação ainda minha frase é escudo divino e eu castro meu escudo divino ainda não eu aliás o Samuel está na sala então vocês podem equipar ele se vocês quiserem posso equipar alguém que equipare vai lá tá comigo tá comigo eu vou gritar Samuel meu chute o Samuel ele sai daquele daquele círculo que ele tava ele puxa a espada dele e se coloca ao seu lado o Tom faz a mesma coisa ele puxa aquelas pistolas ele aponta assim o Ivor levanta o machado dele capoços e fica aquela criatura alguém quer falar alguma coisa pra ele alguém equipa ele aí ele está equipado em mim eu levanto já preparo meu rifle e digo vamos lá rapazes é hora de brigar caralho que frase Power Ranger foi essa meu irmão porra é essa já 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 começa a preparar então essa vai ser a última caçada tá pronto vai lá vai lá e bate o martelo no chão como se fosse uma declaração de guerra o curso de luz balança toda a sala os equipamentos médicos dela dão aquela chacoalhada e vocês se sentem ainda mais inspirados o ser ele olha assim então o bicho foi banido pela mãe dele ganhamos a família o mesmo demônio o saque maior o saque de exato de um chapinho de um chapinho e batom meu irmão um lenço amarrado na cabeça segurando os bagulhos da dona florina ah moleque desliga esse computador agora acabou a porra do rão avocatos quem deixou você ligar o portal já pra cama avocatos avocatos satano começam a falar o sobrenome do cara ai o bullying o bom e doce bullying você sabe que ele tá aumentando a vida do bicho tá aumentando tudo bem tudo bem tudo bem eu ia dar puta pergunte para a sala da solteira você já sabe a resposta pensa pede beça pro pai hoje eu falei isso com ele pergunte para a mãe se ela tá solteira aí ele depende se você perguntar pra mim eu vou falar que quase se você perguntar pro meu pai ele vai falar que ela tá se você perguntar pra ela ela vai falar que não então depende de quem você vai perguntar é a mãe de sharon que pô é essa chegou a mensagem aí mano olha aí foram uns nudes aqui da mãe dele adora a kuma depressão eu lembro que entrei depressão semana passada achei o instagram da mãe dele achou o instagram não mandei o moleque ficou em choque kuma tá com a gente ele foi jantar cara como é que eu ia saber porra desliga esse computador e essa risada essa risada do sirude você gostou na calma tá passando muito tempo com o sirude não eu não posso rir filho da puta se eu começar a berrar eu vou apanhar caralho que sincero cara os vídeos os vídeos me pegam muito mano eu não pausei o vídeo a foto do vídeo é isso cara mano na moral olha isso olha Johnny Johnny pelo amor de Deus olha isso o vídeo vai fazer na minha transmissão não vai não não é verdade não pode ver nossa senhora é Yuri essa seduzência dessa mulher eu não pausei o vídeo realmente dos vídeos que tem aqui a foto do vídeo é isso melhor foi o áudio dela volte ao normal volte ao normal cara esse senhor é uma comédia velho caralho o vídeo dela é tipo sem áudio e sem mexer é uma foto o vídeo que porra é essa mano não sei velho caralho abriu aqui um vídeo não tem áudio ah não tem áudio tem uns que editam também a imagem no instagram e aí o instagram faz virar um um gif né as vezes upa sem sem coisar não legal foi o Yuri tirando uma onda na cara não sei o que não sei o que calma aí Yuri que eu vou achar o instagram da sua mãe aí você não vai deu dois minutos eu voltei então essa fulana de tal aqui é sua mãe aí ele desgraçado caralho meu irmão deixa eu seguir ela aqui caralho o pessoal da transmissão deve ter pedido nada também tem pessoal só espero que nenhum arqueólogo ache esse vídeo que isso que isso caso algum arqueólogo ache no ano de 2022 era comum pegar a mãe do amiguinho então vocês podem tomar esse tipo de atitude aí no futuro que tá suave não dá nada é pra deragem putz cortou minha onda já ele ia falar merda aí ele regava e falou não sei lá eu entro no twitter hoje não tô podendo não não você falou idade média não era comum era tabu incesto sério mesmo eu gosto de quando ele é cuzão quando ele comigo eu não gosto não faz parte faz parte foi ligeiro né tirou senatinho às vezes foi a mãe dele que mandou ele tirar a mãe dele mandou ele comer faz isso não então pessoal acho que devemos voltar tu pode animar mas o eu tô não tá mais aqui agora pode o johnny mandou o áudio foi corrompido corrompido poe foi corrompido porque ele tava falando Pô, pior que aquele dia eu fiquei assim Caraca, vou entrar nesse bagulho Aí teve um problema aqui em casa Falei, foda-se essa merda Aí eu fui procurar o vídeo Ué Tu excluiu ou tem aí Arquivado Deus é bom o tempo todo Caralho, meu Cada coisa que o Whitton diz Bem, você vai ter que apagar essa cal também, né? O problema é seu, pô Nossa Quando eu e o Yuri era tudo brincadeira A gente ama e respeita você Tamo junto A gente te ama muito Pode fazer até homenagem com seu nome Ele luta por você, mano Cinco contra um que ele faz Caralho Aí, agora sim, voltei Ganhou uma batalha, né? A mãe do avô ganhada, ganhada Ganhada, ganhada Ganhada, ganhada A gente já foi embora Level 20, level 20 Sim, sim, sim Level 20, level 20 Meu Deus do céu Achei fácil Ai, é Que pariu, viu? É bom que ele viu bastante, né? A partir de agora, só choro Muito bem Resultado Então, ele fala Então, essa A barreira final dos humanoides Ela era pra vocês assim A esquerda pra direita Como se estivesse julgando Cada um de vocês Ele mostra um certo interesse Por cada um de vocês Entendo Mas É um pouco diferente Do que me contaram Falaram de pessoas Tão Certas Pelo que O que eles estavam me falando Pessoas são convictas Mas Agora que estou aqui Eu consigo sentir De alguma forma Alguma incerteza Em cada um de vocês Bem, acho que isso é relevante Por enquanto Vamos continuar Penos E a serpente Que está Ali Nas mãos dele Nas mãos dele Simulando essa Lança Sim, senhor Ele gira as lâminas Aquela lança Nas mãos dele E ele começa a flutuar Na direção de vocês Então vocês ouvem A Clara falar Pessoal Agrupem-se E vamos agrupar Vocês estão Ouvindo as ordens dela Vocês Pulam Todos um Um do lado do outro Ela Estende a mão Os olhos dela Brilham por um segundo Ela fala alguma coisa Em éltico Um círculo mágico Aparece embaixo de vocês Então um pilar de luz Os engole Vocês são levados Para uma Ultra dimensão Um plano alternativo Nesse momento Vocês Recebem o descanso longo E vocês Podem conversar Antes da bateria iniciar Posso fazer magia? Não Porque É assim Eu estou contando Que ela está usando Planeshift Para mandar vocês Para um lugar Que O tempo Passa diferente Isso é uma segra De D&D permitida Existe um plano Que o tempo Passa diferente Então dá para fazer isso Mas é como se fosse Um descanso Um descanso longo Assim É meio que na hora Encurtada É Não Entendi Mas vocês podem Puxar alguma conversa Falar alguma coisa Sobre o que está acontecendo Ah Porque conversar É quando tu dorme Pode Caralho É porque D&D É quando eu descanso É porque D&D É quando eu descanso Apenas como dormir É O fato de você sentar Descansar um pouco Sim É conversar Esse tipo de coisa Faz o seguinte Dá o descanso longo Para a gente E deixa ele acordado Essa é realmente Uma boa Alguém muta o ponte Alguém muta o ponte Aí Bom Muito bem Vocês são levados Por esse Por esse plano alternativo Onde tudo É algo onírico Algo distorcido Os olhos Ao redor Vem Como se o plano Da magia Ao redor De você começar A se movimentar Se ondular O tempo passa mais rápido Vocês sentem isso De alguma forma Então Então Essa visão de vocês Nesse breve instante É Desfeita E vocês se sentem melhores Do que nunca Show Hora do show Porra Iniciativa Por favor Ah e agora que Nós chora E o Kuma Não escuta Agora que eu preciso De você Iniciativa Eu sei que só tem Mera zoom Mas Tira 20 Por favor Dois Dois Trinta Quatro Onze Muito bem Vamos ver a iniciativa Do campeão Ele não tem Muita iniciativa Mais do que eu Provavelmente Não Ele tirou dois Johnny tirou quanto? Certo Noma De tirou quanto? Vinte e quatro Oi? Vinte e quatro Sim Ah Tira o quanto? Três Certo Tô brincando Dois Tô brincando Dois Tira o Onze Então Quem é que ganha Eu ou ele Na iniciativa? É ele Porque tem Menos um Ele tem Zero Merda F Tem E Iniciativa Na tela Alguém pode Alguém pode Colocar no Como era? Fixar Isso Fixar Eu só vou tirar Do rolagem E colocar no Normal ali mesmo Eu fixo Pronto Fixe ali no No chat Por esse Pode Por favor Fixado Certo William Sua vez Tá Só um Segundo Tá Eu vou Dar Eu vou Porra Mano Eu vou Dar Dois Tiros Nele A Lança Conta Como Uma Parte A Lança Dele Não A Lança Saber Que Essa Lança Dele É Um Ser Apart É Um Demônio É Um Desses Demônios Armas Verdade A gente Nunca Pegou Um Desses Então Eu posso Dar Um Tiro Apart Nela Tá Então É Dois Tiros Nele Um Nela Aí Esse Mesmo Dio Pá Uh Critei 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 Foda-se Critei Ação Lendária Imune A Critei Imune A Dano Primeiro Os Dois Primeiros Ali Acredito Que Foi Nele O Segundo Foi Na Arma Isso Então Ok Pode Dar Os Pode Dar O Dano Tá Vou Rolar Os Dois Que Não São Críticos Primeiro É Rola Pra Mim A O Rolezinho Lá Do D6 Por Favor Ver Tem que rolar pros dois bichos né Só o advocados primeiro É Pode rolar pros dois Rola pros dois de uma vez Rola pros dois de uma vez Ele primeiro, acredito que 24 passa Mais 16, caralho Rapaz Vagabundo Porra, se o teste de resistência é isso, imagina o ataque E eu vou rolar pro Outro aqui 28 acho que passa também Tá Beleza 19 e 28 E agora o crítico Tá, então O crítico à parte Então o primeiro ali foi nele, o segundo foi na arma, né Exatamente Então rola o crítico, então rola o crítico aí Tá Vai rolar dentro Ah, nem precisa, né É um 16, foda-se Tá Esse aqui Nossa, esse centinho de dano Nossa, muito boa Tá Total de 79 nele e 28 na arma Você Puxa o seu rifle Aponta pra ele Você Engatilha o seu rifle com a sua arma Então tiro Você ouve esse estampido muito alto Bate contra o ombro dele assim E olha ele fala Entendi Então puxa de novo E tenta tirar a arma na mão dele Quando você atira Ele bate a lâmina da A lâmina da arma dele Contra a sua Bala E a bala quebra no ar Assim Então dá outro tiro Pum A bala agora pega no peito esquerdo dele assim E você vê que ele vai até um pouco pra trás Entendi Beleza Ele é o Kuma agora Exatamente Realmente tem o potencial de salvar esse mundo Não é? Piada Piada Aguarde para o próximo episódio Cada turno um episódio Naruto Naruto essa porra Peraí O Kuma Faz uma narragem por favor De como eu aprendi a dar esse tiro Igual na No anime do Do Esqueci o nome Exatamente Vamos embora Igual aquele torneio lá Dos deuses contra humanos Cara Aqui somos humanos contra um demônio Tá bom Eu faço um minutinho A batalha final Batalha final Você deu aquele tiro No ombro dele Você então deu outro tiro Ele bateu a lança dele Contra esse tiro Fazendo a bala se despedaçar no ar Você então Deu um suspiro Vendo toda essa situação E Está de encontro com você Você lembrou no instante As vezes que você Tate com esse disparo Centenas de vezes Pessoas diferentes Seus irmãos Seu pai De longe era o mais rígido deles Sempre Parecia se decepcionar Você errava o alvo De longe Pessoa mais doce com você A elfa E Os Longos Negros Que ela emanava uma Aura Calma Você sempre sentiu que Não conseguiu dar orgulho pra ela Você sempre sentiu insegurança Quando disparava perto dela Muito mais do que do lado do seu pai Mas Ela nunca apareceu ligar Mas você ligava Você não pode errar esse tiro Assim então aperta o gatilho A bala sai no estampido Você consegue ver Era lenta praticamente A pólvora explodindo O projétil se direcionando Pelo ar Aquela bala de chumbo mágica Atingindo o peito da criatura O atravessando Aquela gosma negra Do corpo dos obscuros Escapa Traz do peito dele Mancha a parede Assim Foi um tiro certeiro Se fosse um ser humano Ele com certeza teria morrido Se fosse em qualquer outro ser vivo Qualquer outro humanoide Sobraria muito mais Você sentiu orgulho por um momento Aquela criatura fala pra você Vocês de fato são Conhecíveis Ela fala que Vocês de fato tem alguma chance De salvar Serias humanoides Você sente que Por alguns segundos Que Todo aquele seu treino Valeu a pena Você consegue sentir A hora calorosa de sua mãe Sobre você Você se enche de esperança Pra continuar essa batalha Termina o seu treino Termina o meu treino Ação lendária dele Agora explica Agora explica Como é que ele aprendeu Essa ação lendária Pra mim Por favor Tá que pariu Rapidão Ele tá Quantos metros de distância Ele tá perto Ele tá longe Ele tá perto A sala não é muito grande Não Tem uma outra galera Com a gente Ou os guardas Tem uma outra galera Tem uma outra galera A sala Cara Eu vou dizer Que ela é tipo É 9 por 9 10 por 10 Assim O tamanho da sala E ele tá quantos metros da gente Tá uns 8 Tá quanto 8 8 8 Aham Qual massa de movimento Vocês chegam nele Tá Em D&D não existe 8 metros Mas tudo bem 9 9 metros Caraca Que cara chato Na verdade Existe 8 metros Existe 8 metros Assim em D&D Tá Eu tô brincando Ok Tá 9 metros De vocês Muito bem A ação é da área dele Ele vai utilizar Ele vai usar Vencedor Ele concede Uma ação extra A um alvo Amigável dele E olha Pra Pra arma dele Ele Joga o braço Pra trás Ele vai dar um ataque Com a arma Ele Joga a arma Na direção de vocês Na direção do William Tá com ele Basicamente Ele Basicamente Ele consegue Dar A A serpente Ter um ataque Graças a essa Ação dele Mestre Eu vou usar Minha Eu vou usar Minha reação Pra impor Desvantagem Esse ataque Vou botar Vou botar Meu escudo Na frente Do William Muito bem Cadê Meu escudo? Tá na banda Lá que lá Acho Um ataque Ele lança Deixa eu ver 25 acerta? Tá? Fica sendo eu Ou ponte Não É você Mas Temos desvantagem 25 acerta Então ok Caramba Mais recente Dá Isso aqui De dano Tá Ele 27 de dano E vira e fala Permita-me retribuir O favor Ele levanta A lança Agarra ela Com Agarra Ela no ar Traga o braço Pra trás E atira a lança Em você Você tenta Dar um Passo pra trás Coloca a laroche Até Joga a mão dele Pra frente Usa uma Uma habilidade estranha Dele Tentar fazer a lança A lança Desviar do alvo Graças a isso Você sente que Não pega Mas ainda assim De alguma forma Apenas o Com o ar Sendo Perfurada Por aquela lança Apenas a presença Dela parece que Tire Capaz de raspão Pelo seu Torço Assim Causando um corte Que faz o seu Torço sangrar Ela bate Contra a parede Assim Assim que ela bate Contra a parede A parede Atrás de vocês Começa a ser Como é que fala Ser Corrompida O monstro Ergue a mão dele Pra frente Lança a volta Na direção dele Ele pega ela A A A vez do Beleza Deu 27 Então 13 13 Dezano A A A Gente Tá com Vínculo ainda Club então beleza, 13 de data só 13, metadinho de 13 ô mestre, tá valendo aquela de você ter resistência e ter resistência de novo e fica metade na metade? aquele negócio de você ter duas vezes a resistência fica metade na metade? mudando? não, não, não existe resistência dobrada em D&D não, não, você nas últimas sessões falou que você aceita ter isso aceito? sim porque quando o clove, por exemplo, eu tenho resistência necrótica quando o clove que me dava essa resistência dele eu só levava o quarto, que é metade na metade ah, eu não tinha aceitado isso não pode ir depois nos vejo, mas tudo bem então não, mas o meu metade é pela esquiva sobrenatural não, eu perguntei por outro motivo vem, vez do clove hum, cara, era equívoco a ideia era que a velha, o que ela dá pra você é uma ação a mais pra você fazer é o Drift Blast que é a questão da velha, né deixa eu ver que a ação que ela te dá é uma ação extra, tá ligado pode dar dois ataques de Drift Blast nela usando o seu modificador de magia pra ataque peraí eu tô bugado hoje, tô bugado é, fala de novo, qualquer pergunta foi equívoco meu ou se foi o... se realmente era pra ser como eu tinha falado, né ah, cara, eu vou deixar, vai, eu vou deixar pode ser, pode usar as duas ações pra usar magia mas eu vou impor eu vou impor o limite aqui só magias até quarto nível, pode ser? segunda ação pode ser quarto nível quarto nível, quarto nível caralho, meu irmão, meu Deus não rodou nem o turno inteiro e ele já exatamente ok ok bala nele muito bem você pega o seu machado é machado não, seu martelo bate ele no chão e mais uma vez e mais uma vez aquele efeito de brilho que você tinha feito antes essa declaração de guerra essa coisa você faz isso de novo só que dessa vez muito mais poderoso William, você sente mais uma vez você aquela energia divina que tivesse te puxado da morte e tivesse te apoiando te apoiando nesse momento todos vocês tem essa aura vou abrir vocês para que você os protegesse 30 acerta, mestre 30 acerta rola o bagulho dele vai querer tirar um ele tem mais 16 então ele passa beleza e 27 ok é então se você der 10 aí me fudeu muito bem você sentindo esse apoio dessa aura divina aquela presença gentil que você tinha sentido antes você dá outro tiro esse tão certeiro quanto o último você mira no peito direito dele agora a bala atinge ele ela não chega a atravessar o moço como tinha feito com o outro mas ela parece até jogar ele um pouco para trás essa foi boa elfo vamos ver se consegue se manter assim é um joke você sabe rir só aquele eu sou aquele é eu estou com cabelo solto por causa daquela réplica eu jogo a franja para trás e miro de novo clob vai fazer mais alguma coisa não dá além sou um bosta mesmo não 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 isso aí está de sacada então ok então usa intervenção divina dependendo eu adiro assim eu adirio né a então eu adiro eu adiro eu adiro então eu adiro eu adiro Agora lá vou eu Tentar arranjar uma ficha pra esse bicho Lá vou eu Não, deixa que a gente faz Ele tem mais 50 Cara, eu tô vendo Eu tô vendo, o dado de RPG sabe o que tá acontecendo Essa porra vai pra dela de vocês Não tem como R.P. 18 Uofa Meu Deus, cara Ai Que resultado delicioso Botou o bicho pra mamar Eu tenho um ponto de extração aqui Não, não, isso é sacanagem Isso é sacanagem Essa que é a ideia, não é pra funcionar Você tenta mais uma vez Chamar por Stark Chamar por alguma ajuda De alguma maneira você sente que esse lugar está muito afastado Stark, ele tá do seu lado, você sente isso Que ainda assim Se parece, por enquanto O máximo que ele consegue intervir Você ouve Vai na terra Não Não O Você vê que Aquele ser, ele dá uma risada Você não vê, não é? Não importa o quanto Vocês chamem Os deuses de vocês não virão É uma vitória nossa Estão longe Assim que vamos ganhar Carioca Entendi Você terminou a sua ação aí, Verenda Então, a ação lendária dele Deixa eu ver o que ele pode fazer Nada, ó Putz, não pode fazer nada Que bicho aí, né? E vai Vai pra próxima Não? Ok Ele vai utilizar O Maestro do Desespero Peraí, ele? Não é o Tomate? Ele tá usando a sombra Na soledade Caralho Ele Ele Aponta com o Reverenda Reverenda, faz um teste de sabedoria pra mim Gastou tudo, né? 24, 24 Ok 24? Dá um passo Verda Verdade Vai lá Vai lá NÃO Que delícia Que delícia Amiciado Ok Basicamente, Reverenda O Maestro do Desespero O que ele pode fazer Ele pode gastar uma magia sua, como se ele estiver se conjurando, e vai ser tirada por Deus dos Lossos de Magia. Tirou quanto? 23 não passa. 24. 24 não passa também. Você quer usar meu ponto de ação? Caralho. Ok. Ele vai utilizar imobilizar e imobilizar pessoa. Vai usar, vamos ver, mudar. Aham. Sim, sim, ele vai usar no Darius. Fudeu. Acho que ele vai usar. E... Eu tenho. Tô aqui. Tô aqui, cara. Tô aqui. Vai lá, Darius. Onde de Perse. Ai, cara, que ódio. É só eu desço então, você tem que subir 2G, né? Sim, com vantagem, vai lá. 18 passa, mestre? 18 não passa. Não, peraí, peraí, não é com o modificador do Avocatus, é com o modificador do... Não, é o modificador do Avocatus mesmo, porque ele gasta o slot de magia do Reverendo pra usar a magia dele, mas ainda é o modificador do Avocatus. E ele aponta a mão pro Reverendo, ele levanta ela e ele faz um gesto de como se pra ele se aproximar, que vai até ele não é Reverendo, sim uma parte da aura dele, você vê que alguma coisa sai do Reverendo, uma peça de força vital, começa a se reunir na mão dele, então essa energia começa a formar uma espécie de miniatura do Darius, ele agarra essa miniatura e aperta ela. Darius, você sente que seu corpo parece que começa apertado, assim. Você está sobre o Hold Person. Efeito do Hold Person, deixa eu dar uma olhada aqui, exatamente o que ele faz. Não tem efeito, não tem. É só efeito. Darius, eu... Não, ele tirou 13. Ele fica paraliso. O Darius está paralisado até o final do turno dele. No final do turno dele ele pode fazer outro teste. Darius, eu recomendo você esperar o teu turno pra depois de mim. Talvez eu bata no bicho e recupere e tire você desse transe, porque ele tem que segurar isso aí. Ok. É concentração. Ao invés de você passar o teu turno, espera depois de mim. Pode ir, ele não pode segurar a turno, ele está paralisado. Claro que ele pode, pra segurar o turno ele não precisa andar. Ah, mano, o Punt brinca muito com a sorte, cara. Não dá, velho. É, a única coisa que ele pode fazer é esperar, porra. O que mais que ele pode fazer? O que mais que ele pode fazer? O que mais que ele pode fazer? Você tem um pedido. Eu quero a vida eterna, não dá. Porra, porra. Eu acho que é o Avocatus de novo. Ai, ai. O Avocatus. Ele, né? É. Então dá ali. Ele vai aproveitar que o Darius está parado, vai colar no Darius. Faz o teste de novo. Não acabou o turno do Darius? Ou é depois do turno do Avocatus? E? Não, mas quando o Darius está paralisado, quando acaba o turno de alguém, ele rola de novo. É o Darius ou é o Avocatus? O Darius. Era o turno do Darius. Darius, faz um teste aí. Aí depois o Darius e o Avocatus. Ah, clica aí. Caralho! Chupa, mestre. Caralho, eu sou muito bom, velho. Vai tomar o cu. Ele se soltou. Então, o Avocatus vai usar uma coisinha. Ele vai usar devorador do tempo. Ele vai ganhar mais uma ação e mais uma ação lendária. Caralho, né? Então assim, ele pode pegar o Vênus e gastar as ações do Vênus para atacar o Darius. Agora, efeito do Vênus. Efeito do Vênus. Todo mundo que empunhar ele. Ele pode realizar um ataque múltiplo quatro vezes. Caralho! Por ação. Isso vale pra vocês também, por causa que vocês peguem ele, tá? Uhum, é possível. E ele vai dar quatro ataques fundários. É ataques com desvantagem, né? Esse bicho voou de volta pra ele? Só pra mim saber assim. É. Uhum. Com acordo. Apesar. Todos com desvantagem. Então vai funcionar da seguinte forma. Uhum. Darius, vou rolar aqui. Fica de olho no chat. Primeiro ataque. Uhum. Vinte e três. Não, é vinte e um. Aí. Mandou essa porra aonde? Mandei no normal ali. Foda, foda. Vinte e quatro que acerta, Darius. Acerto. Ok. Muda a taxa. Era só um hashtag, hein? Mas hashtag ajudava também. Caralho. É. Ah. É. Nossa. Ai, ai. Foda muito com a sorte. Vinte. Vinte e dois. Acerta, Darius? Tá acertando. Tá acertando sim. Comecei a baixinho. Dois. Dois vinte, Dado. Dois vinte. Eu sei que você consegue. Já gastou. Já gastou seus críticas. Não, ironicamente. Não, ironicamente. Um amigo meu já tirou dois vinte no Dado, cara. No bot. Sem nem. Aí. É isso. Atra taxa. Então, ele dá isso aqui de dano no Darius. Querido. Já até antecipei o caralho. Que eu já sei o que você faz. Falar tudo de uma vez, vai. Mas. Mais fácil. Mas tu acertou todos eles? Tu acertou todos eles? Acertou, mas cair abaixinho. Caraca. Só tem vida alta. Entendi. Tá, mas agora vai ficar baixa também. Eu achei. Darius, e esse aqui tô dano? Nossa senhora. Primeiro teste. Ele tem desvantagem no teste, né? Eu não tenho tanta coisa assim, não. Moleque. Moleque. Isso aqui é a vida do pote todo, tá? Calma aí, cara. Tem 40 a mais do que isso. É um teste de que? Só um flash. Primeiro. Ele passa. Segundo. Ele passa. Rodou. É. 9? 10. Ah. Cara, seria muita maldade de falar que ele é imune a seguir, né? Seria. Exato. Pois é, mano. Ainda mais que tu rolou os dados, ou seja, tu só falou isso porque ele fracassou. Não, não. Eu não tinha escutado isso na verdade. Eu rolo os dados pra ser... Eu rolo os dados pra ser justos, pra ter noção. Ele não precisava rolar os dados de dano do D6 do... O... Deixa eu ter uma ideia de falar. Ele não precisava rolar os dados do... William, porque o dano do William é de fogo. Ele tem uma unidade de dano de fogo. Que dano de fogo? Que dano de fogo, filho? Que dano de fogo? Dano da arma. Quando você rola de... Quando você rola de estresa, é dano de fogo. Eu não precisava rolar pra ele. Eu rolei pra ele. Minha arma é mágica, rapaz. Ela dá dano elétrico. Acontece. Tu ainda vai rolar os outros, porra. Ele é imune. Pô, por nosso tempo. Então, beleza. Não, não. Rola tudo. Rola tudo. Cuma, me conta como... Se ele tiver erro crítico, ele fica cego, vai. Cuma, me conta... Me conta como que ele desenvolveu essa... Essa resistência. Conta pra mim, por favor. Qual resistência? A resistência seguida. Conta pra mim. Cara, um... Rapaz. Desde toda a aventura, vocês viram que as criaturas das trevas estavam estudando vocês. Longo tempo pra poder realizar a prole perfeita. Eles conhecem as fraquezas. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Porra, velho. A gente bate o martelo no chão, tenta criar essa luz na cara dele, assim. Pra poder defender o Darius. Mas isso parece que não afeta ele. De uma forma. Agora é a vez de... Lockzinho. Ah, vez do Lockzinho, mano. Vai lá, Lock. Agora sim, mano. Vou dar um estrago nele, ó. Eu... Imagina. Eu vou usar meu Axon Surge aqui. Vou ganhar um turn a mais. Deixa eu apagar meu Axon Surge. E não esquece que você tem... Essa aí, essa aí. O homem muito sábio uma vez disse... Ape-chau-te-chau-te-chau-te-chau-te-chau. Ah, moleque. com essa ação que eu ganhei eu vou usar a lâmina amaldiçoada com uma ação você pode imbuir sua arma com energia debilitante usando seu canalizar a divindade sua arma fica encantada dessa forma por um minuto sempre que você atingir uma criatura com um ataque com um afetado a criatura sofrerá um DC de penalidade em sua jogada de ataque jogada de dano com arma até o final do seu próximo turno tá, aí eu vou correr na direção do bicho e vou tentar atacar ele 3 vezes antes disso eu vou também antes disso eu vou ficar grandão de tamanho grande também usando ação bônus ação bônus e aí eu vou ficar gigante e vou tentar atacar ele 3 vezes você qual o seu tamanho qual o seu tamanho que você fica dessa forma eu vou dizer que você fica maior que ele então vai maior que ele caralho eu esqueci o nome da classificação de altura ele é maior que uma criatura humanoide mas ele não é tão grande quanto o Avocatus por exemplo o Avocatus é um bicho grandão ele é um pouco menor mas ele é o Avocatus ele não é o Avocatus eu também não tô entendendo o Caedis ele não é tão grande quanto o Caedis eu tô pensando ele gigantesco ele tem uns 3 metros de altura ele tem mais ou menos uns 3 metros de altura eu acho que isso é um tamanho grande mas tá bom ele tem o tamanho de um humano normal então o tamanho maior que de uma pessoa normal o que é o nome da escala fala o Power Ranger depois você cruza seus braços e joga eles pro lado então você sente as runas do seu corpo começarem a emanar aquele grande poder aquele grande poder que Stark te concedeu do seu sonho você sente seus músculos começarem a tensionar você começa a aumentar de tamanho você quase bate no teto de tão grande que você fica você fica até um pouco maior do que ele ele até olha pra cima isso é interessante pode vir! tá como eu tô com o Samuel equipado é um ataque a mais de 18 e 20 né então primeiro isso aqui tá primeiro deu 24 o segundo deu 30 32 24 30 32 algum 24 30 32 você acerta 2 2 tá bom eu vou eu vou então usar aqui eu vou usar o Divine Smite level 2 level 2 nesses dois aí então é 3 D8 a mais ele é corruptor então 4 D8 né aham tá deixa eu dar o dano aqui 1 D8 peraí Barrow 1 D8 1 D8 calma aí calma aí calma aí 43 e o segundo 47 90 de dano total ok e além disso como eu tava falando na mão é dano de é dano de que? é o total é dano da arma e dano radiante né ah tem uma parte aqui que é radiante tem uma parte que é normal esse primeiro dado D8 aí é normal e o D6 ali é normal também então 90 de dano né é e como eu bati nele duas vezes eu jogo 2 D6 ele vai ter essa penalidade em ataque e em dano 12 tem penalidade com isso né exato ok no próximo dele ou até o final do combate? até o meu ok cara você essa caminhada na direção dele levanta a sua espada desce ela até ele ele bota o cabo daquela daquela lança dele na direção isso a sua espada bate contra o cabo gerando uma onda de choque que lança todos os aparelhos médicos da sala na parede assim fazendo eles se quebrarem a maca da a Clara só não foi jogada porque ela tá naquela barreira de proteção que o Reverendo lançou o Samuel então vem por baixo levantando a espada dele e ele passa por ele passa por você fazendo um corte na barriga do do Avocats ele dá um grito de dor assim e empurra a sua lâmina pra cima tenta dar um golpe no Samuel só que você é mais rápido você segura o braço dele então com a sua lâmina ainda você dá um corte na barriga dele e ele vai uns passos pra trás assim interessante muito interessante mesmo vocês realmente acreditam que pode vencer ele vai fazer um teste pra ver se ele mantém a concentração teste de sabedoria né 90 de 90 que ele tem que passar tese de sabedoria ok ele tem um o debuff lá de 12 é não só tá aqui ok ah ele não sei remonta a concentração tem que tirar 10 tá por que é 10 10 não cara é 10 ou se for maior o dano não é isso não não é é 10 pra você manter a concentração vou tentar dar uma olhada aqui não não é 10 ou metade do dano o que for maior acabei de achar aqui ok metade do dano então beleza o dano seu foi 90 só de 90 né então ele tem que tirar 45 é tira 45 aí por favor não é dano por ataque né ele tem que rolar duas vezes tá então 43 metade de 43 é 21 tá 21 passou segunda o segundo teste você tirou 47 então é 23 23 e perto da concentração de Margo Darius caralho muito muito obrigado muito obrigado meu amigo agora luta ok posso termina o seu turno ou ponte hum eu posso usar o ponto de ação pra ganhar uma ação ou não 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 achei que fosse nem tormenta é esse eu sei falar de força de ação tá passa a minha vez cara muito boa essa habilidade da debuff nele cara entendo você vai virar no no ponte pô tá bom entendo o ponte hum ponte faz um teste faz pra mim um teste de força por favor força a solidária dele mas é força ou atletismo ou o que é força força com vantagem se tem tem proficiência em força tá falando de resistência de força resistência é um teste de resistência ah tá acho que eu tenho por causa que eu cresci realmente mexe tá eu tenho vantagem ah porra já tinha vantagem exato trinta e um mais cinco trinta e seis trinta e seis passou brabo você vê que ele tenta tocar em você você vê que ele lança a mão dele assim pra tentar tocar em você dá um passo pra trás ele erra assim que atende bastardo ágil que atende o que ele falou que atende isso entendi a vez do a vez do a vez do William a vez do William minha vez tá calma aí eu tô só verificando uma magia rapidão essa música ela é do Clotho Tullo não? do Jovem Nerd não? não essa música é de um é de um filme de um anime que eu gosto bastante querido eu vou usar minha primeira ação pra ativar minha magia Saraivada de spins em nível quatro e agora eu rolo um ataque da arma beleza vai lá é o seguinte você tem duas ações ou eu tenho duas ações padrões duas ações padrões? eu tenho eu tenho uma mais ok tá eu tenho quatro ações de ataque a mais então é uma ação e a segunda é um ataque ok então uma ação padrão é uma ação de ataque ele tem é então a minha ação padrão eu estou congerando a magia e na ação de ataque eu vou atacar apesar de que não em D&D pra você conduzir sua segunda ação de ataque você tem que conduzir a sua ação padrão pra atacar apenas que na magia que você queira usar esteja escrito ação bônus pra utilizar ela vou conferir só um segundo é só carregar aqui o rolê ela é ação bônus então beleza precisa só dar um tiro não com ele dá vários beleza então tá então a ação bônus foi casta eu vou dar os os três tiros então é um na arma tá 31 no bicho 22 no na arma e 27 no bicho acertei tudo ok você acertou um só só um caraca se a dele é mais que 27 fodeu família tirou ali tá falando que você tirou 22 não não 27 o 22 é na arma na arma dele então tranquilo tá no primeiro tiro que acerta nele vai o saravada de espinhos e é um d10 adicional pra cada nível então é o dano da arma mais 4 d10 tudo bem vai ali tá só pedir 48 o tiro na lança dele acertou ou não você dá aquele disparo e ele bate a lança dele no seu tiro e defete de novo tá a relação foi de dano total ok você dá um salto pro lado vendo que o o Samuel e o o Lóquio Laranja estão em cima dele então você dá um salto pro lado pra tentar pegar um ângulo melhor e você mais uma vez dá dois tiros nele o primeiro ele tenta desviar e o tiro pega de raspão no ombro dele é uma boa parte dá outro tiro ele balança a arma e bate a lança contra aquela o seu projétil fazendo ele se estilhar no ar dá outro tiro e ele tenta desviar e passa parece que por dentro daquele véu dele e dá um risco na bochecha você vê que o sangue começa a escorrer por debaixo daquele véu certo muito tempo o sangue não ferve desse jeito continue tamo junto vou gastar a minha ação de movimento pra tentar ficar furtivo vai lá vai lá nossa 24 vou dizer que você sumiu ou não a visão dele é tão boa que ele nem fica cego meu irmão que porra é essa ok aaaah o che vai usar a somidária dá uma olhada aqui eu vou falar dessa regra que tem que rolar o teste pra ver se a somidária funciona no turno aí eu não sei o que eu conheço dos bosses de D&D é que a ação lendária é um artifício que eles utilizam porque eles enfrentam muitos players ao mesmo tempo eles sozinhos então a ação lendária ele não precisa se preparar a ação lendária é uma ação que ele consegue fazer entre ações mas é o seguinte todo o boss ele tem um limite de ações lendárias ele tem um limite de quantas ações lendárias ele tem por todo ou por robás por rodada por isso que tudo a ver que chega na rodada dele as ações lendárias reiniciam tudo a ver que chega no turno dele eu vou até contar aqui ó pra vocês verem ver aqui foi o turno dele é tá no padrão de ações lendárias dele então ele pode usar o que aconteceria é que se alguma ação lendária dele exigisse teste outros né o que no caso exige do exige do próprio ponte por exemplo algumas delas ele vai usar uma dessas agora ó mas em contrapartilha algumas ações lendárias dele precisam de mais de uma ação um exemplo aquela que ele tentou usar no ponte agora há pouco ela gastava duas o que ele vai usar também vai gastar duas então eu vou fazer quatro ele ponte rola mais uma vez pra mim um teste de força por favor força aperta dele ele vai 26 26 e ua passou ufa caramba me caguei todo que ele falou vixi vixi você sente uma aura começar a emanar da mão dele ele tenta mais uma vez tocar em você e você não passa pra trás de novo e ele erra distância aberta social da bode ok avisa o clob aí clob se me der se me der o turno eu deixo ele mais fraco ainda porque você estudou sobre sobre isso os deuses pareciam que eles tinham limite do quanto eles podiam ajudar a humanidade o motivo disso é por algumas coisas que você não entende ao certo algumas restrições que estão impostas a eles mas isso parece que vem de muito além deles inclusive não é apenas deles em si de coisas que vêm mais acima porque você tem ciência de que os deuses não andaram apenas por esse mundo eles andaram por outros então não é apenas aqui que eles têm que interferir eles têm que ajudar outros lugares então eles não podem por exemplo surgir em presença própria aqui isso aí também eles não podem surgir em qualquer plano que estejam eles não podem surgir propriamente dito em um lugar como eles mesmos perdão ai ai ele tá todo feliz que não vai precisar buscar o bicho eu vou ter eu vou ter um minuto um minuto um minuto que eu vou ter que buscar caceta da ficha dessa porra é muito boa a minha aura maluco é muito boa maluco ok isso vai dar tempo até o senhor de aparecer cadê o reforço cadê o nosso reforço cadê o senhor da senandinha o ponte não diga e olha lá o ponte pior que eu tava na hora eu tava pensando todo esquema que eu ia fazer pra arriscar nele lá aí eu fui dar puta me dar que eu não se mobilizar logo o que eu ia fazer tu acha mesmo que esse bicho consegue que é imobilizado eu acho que essa porra não deve levar dano caralho meu irmão eu quando você quando você falou do bicho eu tava pensando em alguma coisa algum bicho mecânico tipo tipo de metáus é alguma coisa assim estátua peituda eu tava imaginando assim claro que não mas eu tava imaginando assim Clóbin você muito tempo serviu ao Lord Stark longos anos da sua vida isso lhe conseguiu uma conexão com as divindades que apenas pessoas do alto clero da igreja possuíam acesso você durante um grande tempo tentou abusar da fé de Stark você até tentou chamá-lo várias vezes mas as coisas pareciam estar complicadas alguma coisa parecia impedir que Stark viesse até você pela primeira vez você decidiu ir até Stark você bate o seu martelo no chão a sala inteira treme o chão embaixo do seu machado acha até as paredes então a fenda se abre bem na sua frente com o espaço se alterando você não tem tempo esperar essa coisa vir até você você então corre coloca a sua mão dentro da fenda segura alguma coisa alguma coisa de metal fria você então começa a puxá-la você puxa você vê que está segurando a gola de alguma coisa você vê que asas vêm surgindo essas asas num tom de cobre se abrem fazendo esse som de ranger de metal então desse pequeno portal que vai se alargando conforme você chama essa criatura o ser aparece a aparência feminina inteiramente de aço com asas angelicais uma luz que brilha em todo o seu corpo entendo? qual o nome dele? sim ferido celadon entra no combate e já sabe o que fazer é o inimigo de vocês como alvo celadon vira pra você uma voz nada próximo de um ser humano mas angelical que ecoa por todo lugar ela diz estarei pronta a servir e extinguir o mal e ela entra depois do seu turno o clob pra dar a facilitada certo rola o ataque ok é que ataque à distância não dá vantagem com ah não só sua habilidade sua só sua habilidade sua pra dar dano de então beleza você acerta a segunda já tá o dano ah então pode atacar durante o que o próximo ataque durante o turno não eu tô falando esse 2d8 pra gente é tipo o próximo que a gente der porrada ou durante o turno toda porrada que a gente der tá muito bem de perfurante ok deixa eu dar uma olhada aqui na ficha dele certo ainda embanhado por essa hora do anjo você puxa você puxa sua pistola a deflagradora da ordem e sem nem se mover você aperta o gatilho a a bala escapa do do cano deixando pra trás essas fagulhas essa fumaça da pólvora cruza o ar por entre seus colegas e acerta no meio do peito dele há uns passos pra trás assim ele parece que finalmente percebe a criatura que você trouxe o que o que essas coisas fazem aqui então você é capaz de invocar um desses anão ele recebe um tiro no peito se ele dá uns passos pra trás assim muito bem continue continue com sua resistência inútil continue tentando não admitir a derrota eu gosto disso eu adoro eu tenho a ficha dele então eu vou usar a ficha dele ok o bicho que tu invocou que o Kumak escolheu a ficha ele vai atacar aqui com bônus de mais 3 o dano é 1 de 8 mais 4 não melhor ele vai virar no Darius vai tocar no Darius vai curar o Darius vamos ver quanto ele cura a Darius recupera 39 de vida ok muito bom até exatamente Darius você se vê você se vê iluminado por essa luz divina que vem desse anjo ele ia pra cima do monstro mas ele para para você ele fala todos aqueles que lutam contra o mal essa é a proteção do senhor Stark e ele abaixa e toca no seu ombro e diz continue lutando bravo guerreiro sua ajuda necessária muito obrigado muito obrigado vai minha vez tudo bem seria se ele não usasse se ele não usasse a última ação lendária dele ele vai atacar o reverendo e ele levanta a lança dele e ele vai atacar o reverendo ele 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 assim a lança dele ele tem ele não saiu do lugar desde que a batalha começou ele está nove pés adjacentes do reverendo o alcance dele de ataque é de dez pés dez pés não é de nove metros ele dá um caralho ele tem desvantagem acreditou é o bicho que está atacando o três metros ou é a lança sim é o bicho tá bom ok caralho ele dezenove ele tirou dezenove é salvei a lança sim revendo você na hora coloca o seu machado para cima o seu machado bate o martelo a base do martelo bate contra a ponta da lança ela gira e crava no teto ele égama para frente a arma gira na direção dele e volta como que peraí vorpal vorpal não volta porra não tem nada a ver por pau já teria rolado umas cabeças aqui tudo bem aviso 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 o Darius aqui eu estou sempre torcendo para o resto não me sacaneia agora eu vou até causar corrente dessa vez mas tem eu não uso como assim dessa vez você já usou outra coisa já usou outra coisa só que você estava com a fuja se não está certo aqui primeiramente primeiramente eu vou usar a fuja do Abraham então agora tem vantagem em teste de força isso que eu preciso eu vou usar isso vou usar esse 31 você flanqueou comigo né aham ah tá mas eu estou usando a fuja então o comando isso não é um ataque isso aqui é um teste é um teste para agarrar só que não é 31 o resultado tem mais 6 nessa brincadeira 37 37 você você pega as suas correntes joga na direção dele as correntes começam a circular ao redor dele então você puxa só que na hora que você puxa elas param no ar parece que começam a flutuar ao redor dele se ele tivesse uma espécie de magnetismo próprio ele possui a habilidade nós não somos iguais não pode ser agarrado restringido e ele não está tocando o chão então habilidades que mudam o terreno não afetam ele mas pode ser derrubado pode ser derrubado pode ou não pode não pode não pode porra não pode ele não pode flutuar no chão derrubado caralho não tem dica que aconteceria com a outra então esse item você pegar esse pen ataque não vai dar vou ter que usar o segundo ataque então só que um mapa normal 25 você pega suas correntes puxa elas de volta elas se desprenguem daquele vórtice estranho que fica ao redor dele você pega como um chicote você dá uma chicotada cabeça do bicho a cabeça dele vai pra baixo assim e rola o dano dele ok 11 mais 2 deu uns 13 de dano 13 de dano uhum você dá uma chicotada na cabeça dele o véu dele rasga um pouco quando ele levanta você consegue ver um dos olhos dele assim um dos olhos de cupilas vermelhas e eles parecem fendas como as de uma cobra ô mestre ô mestre só pra saber aqui é o teu cad de arma é o que? é o que? é o maçã de movimento? é o que? é o maçã de movimento é o maçã de movimento? ok eu 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 mudo tu já andou porra não minha arma até que a distância então tu não flanqueou comigo a gente já tava com vantagem em teste de força entendeu? esse 31 daí é da da fúria não cara então você não teria coisa do flanque esse 25 aí tu não teria flanqueado comigo porra não isso aqui é não é teste de força acho que é ataque contínuo contra isso não o 25 não é teste de força é um ataque porra tu atacou e deu 11 de dano tem que flanquear comigo ah tá ok ok então vamos lutar em todos os assuntos de ação mesmo ok os assuntos de ação? ação adicional justamente ação possível bônus não não vou usar não deixa assim mesmo por enquanto ok deixa assim mesmo é a vez dele que as ações lendárias ele recarrega e não só isso por ele mostrar como todo o seu esforço é inútil ele levanta a mão assim ele começa a apertar e vocês veem que parece que arredores dele começam a distorcer vocês lembram do livro Katos é uma criatura que parece distorcer o tempo e a realidade ao redor dele você vê que o corpo dele parece que retrocede um pouco em um certo nível algumas das feridas dele se regeneram eita ele vai pontife e ainda tem a ação a mais dele do devorado de tempo vai vai dar dois ataques vai dar quatro ataques com uma ação caralho você tem desvantagem né tem então primeiro ataque 23 pega calma aí não é 23 não é menos 12 menos 12 é 11 11 ok beleza 11 não pega não eu já ajeitar aqui acho que ele perdeu a arma hein ô ô mestre um um natural um natural cara descreve ali calma deixa eu rolar todos os ataques dele eu sou tá tudo errado tá também não é certo o segundo ele ele continua caraca esse negócio do club que salvem já tem levado dois críticos aqui tá cada um se salvando se salvando aquele negócio tudo salvou agora e o último tá ajudando pra cara já tirou quatro críticos do club acabou você pega ele pega a lança dele começa a e tenta colidir contra você você pega a sua arma e você bate a sua arma contra ele você começa a se confrontar suas armas se colidem no ar começa a gerar faíscas e bate nessa hora você aproveita dá um corte e vindo de cima pra baixo ele dá um passo pra frente dá um passo pra trás pra poder desviar você então aproveita pega a sua arma bate contra a mão dele e a lança dele voa e bate contra a parede e perde a arma e que distância tá a arma? vou dizer que tá a a uns oito metros dele oito metros? dezoito dezoito? porra metro pra caralho bom galera o que que eu faço? tanto pegar? você tem uma ação ainda você tem uma ação ainda ele vai virar ele vai tentar usar de novo aquela mesma habilidade caralho um teste de um teste de força aí pontific maluco chato tirei trinta trinta e cinco trinta e cinco e mais uma vez você desvia que coincidência o mesmo valor que eu tinha visto na sua ficha vem minha vez? ok deixa eu ver alguma coisa aqui galera deve tentar pegar a lança ou continuando porrada neles? melhor eu continuar dando porrada né? porque tipo assim eu vou ter que eu nem vou conseguir agarrar no próximo turno que eu vou ter que então ele vai fazer o seguinte aí e até a lança dele ele vai até a lança dele? ele vai até a lança dele? ele vai levar porrada isso sim que delicinha todo mundo não é só quem tacou a cor só quem tacou a cor com ele mas vai que cola ali ai maluco eu cantei trinta e cinco dá ali dá ataque neles ó eu vou então usar usar level 3 que aí é 5d8 6d8 é deixa eu gastar um level 3 aqui ok o 24 acertou? 24 não acerta barra roll é 21 ele rolou com aí ele rolou com vantagem tirou 24 aí não mas eu desci peraí calma aí deixa eu só ver aqui qual o dano mesmo que eu esqueci caralho cadê 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 porra é muita habilidade que eu tenho calma aí porra não tô achando o de várias mas achei é é o máximo é 6d8 mesmo 6d8 mais um d6 é um d8 mais um d6 mais 6d8 mais um d6 mais 10 pronto mestre eu dou 94 de dano 24 de dano ok bom dano você vê que ele ele tenta dar aquela arrancada na direção da da arma dele que foi jogada longe Darius tenta pular na direção dele pra dar uma chicotada ele tipo agarra as correntes dele você aproveita que ele se virou pra agarrar as correntes Darius e você dá um corte nas costas dele esse coin o sangue dele espirra bate contra a parede assim o que foi? não só falar ele tem menos 5 nos próximos ataques e não deixa eu jogar aqui mestre mais 28 de dano como assim? o 2d8 dá mais de 8 deu 28 de dano com 2d8 que porra é essa? não 2d8 mas é crítico dobro 24 28 beleza beleza existe o mundo aí o mundo vai ficar esperto caraca pior que eu fui eu fui mal lá nos dados ó então como essa reação ela é considerada como se eu tivesse atacando esse turno então até o meu próximo próximo turno esse é isso agora esse sim e foi ele correu e ele parou do lado da arma dele assim ele olha pra arma dele de canto e fala o que você fez venus perdão chefe eu me distraí para que seja então vocês veem que ele levemente toca o pé dele no chão então o solo abaixo dele começa a se distorcer gostaria gostaria que todos vocês fizessem um teste para mim de vantagem de constituição caralho por aí constituição né fodeu cara com a distância não do nada ih também fudi eu tirei 20 27 todos os criaturas adjacentes ele é 120 120 pés adjacentes até 120 pés não faz sentido eu confundi aqui perdão até 120 pés dele é 17 é só é só narração meu querido é só narração ok eu tirei 20 é um terremoto é como se é como se onde ele pisasse se distorcisse é uma coisa mais espacial do que um terremoto entendeu é como se a sala toda começasse a se distorcer eu quero vou ir por ordem hobbie game tirou quanto nombard tirou quanto 17 shifts tirou quanto 20 Peter você tirou quanto 15 ah eu dou 5 para ele 20 então ninguém passou passamos ninguém passou ninguém passou ninguém passou ele está utilizando a unidade do mal nesse momento vocês parecem que a gravidade começa a empurrar vocês para baixo faz vocês se ajoelharem no chão eu vou ver se o guardião passa no teste tem que ver se ele ele impõe o teste também o guardião tem vantagem né também então passa também ele é empurrado para o chão ele baixa cabeça contra o chão assim não deu do mesmo jeito você vê ah peraí como ele foi curar o o o Darius então deve estar 3 metros de mim então 22 não passa porra muito bem todos vocês estão paralisados e caídos o que? é por um turno? é por um minuto porra porra deixa eu ver acabou vocês podem repetir vocês podem repetir vocês podem repetir o teste todo final de turno caralho ah por que precisa o caído o paralisado já não foi o suficiente? coisas diferentes acho que não é um cuzão né? você está morto e baleado porra a diferença a diferença tem que deixar claro as condições caído a única opção de movimento que uma criatura caída tem é rastejar a menos que ela se levante encerrando assim a condição a criatura sofre desvantagem nas jogadas de ataque uma jogada de ataque contra a criatura possui vantagem se o atacante tiver a 1.5 metros dela de outra forma a jogada sofre desvantagem e paralisado uma criatura paralisada está incapacitada ela não pode se mover ou falar a criatura falha automaticamente em teste de resistência de força e destreza jogadas de ataque contra a criatura possuem vantagem qualquer ataque que atinge a criatura é um acerto crítico se o atacante tiver a 1.5 metros dela caralho ok finalmente é o turno de é o meu é o turno do McLaren é no final do turno ou no início do turno é no final do turno caralho ainda perco o meu turno é tá bom constituição isso constituição é 27 passou parabéns porra levanto e fico parado acabou meu turno a lendária dele que vai apontar pro Darius Darius teste de força resistência aqui você tá ainda e paralisado você falha automaticamente finalmente vou poder então finalmente vou poder usar isso vai utilizar o devorador do ferro que pode destruir qualquer coisa que vocês estejam equipando caralho até mágico aham mas ele não vai destruir o item aponta pro Abraham está equipado o Darius caralho ele deixa a mão dele pra frente e vocês veem uma réplica do Abraham daquela massa negra se formar na mão dele aperta e a massa se esvai na hora o Abraham vira vira porra desde o inicio desde o inicio eu deixei claro que eles ficam equipados equipado rapaz essa habilidade foi literalmente feita pra essa mecânica de os NPC de ficarem equipados a vocês descreve a magia a descrição do poder é e pode destruir algo equipado a vocês então mas os NPCs então eu uso o termo equipado para as NPCs eu uso o termo NPCs equipado para as NPCs eu sempre fiz isso desde o início da aventura é uma homebrew esse negócio dos NPCs é uma homebrew que eu criei isso não existe no livro você quer que eu altere a regra então é porque é o seguinte você pelo menos olha só eu acho que você pelo menos podia gastar um ponto de ecaga para matar dois NPCs eu acho o mínimo que você deveria fazer a regra não não eu estou não não porque o cais o cais lá estava jogando estava jogando RPG lá no avatar eu vou matar fazer um ponto de cair e matar dois NPCs então eu vou dar esse boi então esse time chamou para o Darius ele puxa a foice que o guerra deu para o Darius aperta e a foice se desfaz na mão dele engraçado ah e uma coisa todo mundo que passar no teste desse autoridade do mal está imune a ele até o final do combate então mesmo se ele usar de novo vocês não vão ser afetados mais ah porra claro depois que você já levou o meu item embora que diferença faz é claro vai levar minhas calças também porra ok turno do turno do William ai ai esse mestre é uma comédia quietinho vai lá não joga joga o teste de extensa já deu 19 o bagulho é 25 vou passar com caralho tinha que estar mais perto de mim mesmo ele vai usar mais duas ações lendárias dele vai apontar pro quem que ele vai apontar vai ser divertido aponta aponta pro William mas ele tem quantas ações lendárias só pra eu saber tem sim ele tem 5 ações lendárias e ele utilizou deixa eu ver aqui o morador do tempo recebe mais uma ação lendária essa ação lendária ele não gastou ainda mas caralho mas pra deixar claro essa ação lendária ela não retoma como as ações lendárias normais ele não usou ela uma vez lá no início ele não usou esse bagulho do morador do tempo ele não utilizou essa que eu ele tinha utilizado 5 ações a outra vez e ele recebe mais uma tem 6 ele usou só 5 ele não usou a última dele mas em defesa disso ele usa essa e ele vai sobrar uma ação lendária dele ele tem 5 usou 1 no Darius e 1 em você então conta como 2 mais conta 2 então sobra mais então ele usou uma dessas no Darius e você conta 2 então ele usou 4 ações mas tá mas e essa que ele usou pra derrubar a gente pra gastar quantos essa que ele usou gasta 1 então acabou não vai ter mais depois disso não vai ter mais ele pega ele vai apontar pro pro William ele vai puxar até o rifle William puro rifle aperta e o rifle desfaz em pó espero que com isso vocês entendam que a vitória está longe de chegar a vocês a vitória é nossa deixa eu me perguntar a galera tá sentada e olhando os guardas eles não tão atirando não os guardas morreram morreram do que? eu tinha perguntado se tinha gente tu falou que tinha os guardas os guardas eu tinha descrito na última sessão tinha 2 tinha 2 guardas na sala e o Samuel eles foram sugados pra Paris pra invocar esse bicho o que sobrou foram os alquimistas ali eles são tipo deitados com medão assim ah então tá bom eles tinham corrido pra dentro pra dentro da dele não vai ajudar a porra nenhuma essa caraca a vez do clobb joga a moeda cara ou coroa destino do mundo do cara ou coroa sim sim ele ele que 3 a não passa não passa caralho vou desengajar comigo mesmo a alma sai do corpo a alma sai do corpo tô dando fora daqui tá ligado meu irmão Darius Darius é só a gente o repouso chegou no Rio de Ciro pelo amor de Deus cara desce aqui e traz um revólver pra esse menino não consegui tem mais 5 tem mais 5 tem mais 5 24 pelo amor de Deus 24 alícia alícia louco 24 passa não passa meu querido caralho esse negócio de cair no chão uma vez que você tenha passado você passou pra sempre ou ele pode fazer isso pra SUTUR passou pra sempre passou pra sempre ah menos mal pra SUTUR faz isso e o cara no chão aqui fodeu ok o Darius da vez dele olha que legal caralho ele puxa a arma do chão e vai caminhar até o Darius caminhou até o Darius ataque de oportunidade tô brincando eu vou tentar fazer uma coisa não vou dar ataque de oportunidade não ele vai levantar a foice a foice não a aquela ataca de oportunidade eu posso fazer ataque de oportunidade não não então tá ele foi pra longe e tá voltando sim mas eu tô na frente tá Darius eu ele a ataque de oportunidade é só quando só quando você tá engajado em combate com um cara ele sai do do seu mas ele não foi até o Darius porra mas ele tava lá ele tá entrando no alcance ele não tá saindo ah é não não tá certo tá certo é porque no tormento cada quadradinho é um tá certo e porra ele vai dar quatro ataques no Darius com a lança dele e como o Darius tá realizado os ataques são crítico valeu por a participação amigo caramba júlio ok Darius primeiro ataque ataque ai ai fufufu terceiro ataque no mundo terceiro ataque vamos ver quanto que isso em dano total porque todos os ataques são críticos mas é crítico automático crítico automático caralho é 120 peraí isso mesmo 120 180 222 não 228 deixa eu ver caralho rapaz Darius quanto você tem de vida atualmente 139 139 139 139 139 tá ô mestre eu vou eu vou interceptar isso aí eu vou tentar salvar o Darius aqui não sei se eu vou conseguir eu vou usar a minha reação quem bateu a criatura ou a lança aqui ô mestre ô mestre espera espera ponte espera vai bater né fiquei com 1 de vida calma habilidade racial do orc do orc se eu tomar um dano e mexer com 0 vai ficar com 1 de vida ok peraí vamos fazer as contas caraca eu já cheguei o Darius sendo estourado vai ter que ser que nem que nem aqueles aquelas lutas em que é 2 contra 2 aí fica 1 no ring depois ele troca troca pelo outro orc esse aqui tá só o bagaço ok nossa foi certinho pro Darius sobreviver cara puta que pariu boa Darius mas os golpes são críticos eu tenho direito a brincar um pouco rapidão mestre rapidão olha só eu quero tentar ajudar o Darius a diminuir esse dano então ele ele então vai tinha 139 e o último dano que ele ignorou foi o último dano que ele ignorou é isso? ele ignora o dano é quando ele cai quando ele vai cair a 0 de vida ele fica com 1 automaticamente então tá então não tem muito o que fazer vai lá ele coloca o pé em cima de você pra não errar o golpe levanta a lança dele e abaixa com tudo e descer pra fora seu braço seu braço voa pro lado cai no chão começando a sangrar a lança de alguma forma começa a queimar você parece que ela necrosa a região em que foi cortada puxa a lança de volta e você tá sem seu braço Darius mas você só se você é maquim se cada crítico fosse um um bem por fora você é maquim apenas isso é apenas uma pequena lição um aprendizado pra vocês entenderem que vocês não podem vencer muito falatório cheia esse maluco de porrada deixa eu chegar só que laroche é a sua vez ô mestre eu vou flanquear com o Darius tá aham ah e não esqueçam quando vocês olham pra ele vocês veem que o tempo pra ele começa a rodar de novo e algumas feridas ele vão se regenerando caralho o pior é que eu posso eu posso chegar perto de vocês pra tentar ajudar na cura ou não é acho que eu vou fazer isso tá vou primeiro bater nele depois eu saio de perto pra tentar curar vocês mas já acabou já acabou já acabou não não durante um minuto era só um minuto acabou porra um minuto até as turnos cara o que você tá falando caralho ó foram dois turnos passaram passaram dois segundos com esse turno do Lokelaroche já foram seis turnos e ele nem fez isso desde o início eu tenho que fazer uma coisa eu tenho que fazer uma coisa porra deixa eu jogar mestre isso não é isso não é contra vocês tá bom tem vantagem o anjo o anjo de aço tentou fazer o teste pra sair porque era a vez dele depois do clob mas ele não passou 17 não passa não mestre eu vou atacar ele três vezes antes eu vou eu vou usar minha ação bônus pra castar magia em mim mesmo eu vou castar escudo da fé escudo da fé não eu vou castar não sei calma é que eu tô pensando aí tá é vou castar escudo da fé mesmo paguei escudo da fé não me dá 2CA não tenho muita criatividade no momento ah já sei já sei eu tive uma ideia melhor eu vou usar spiritual não spiritual não é anawr of life é uma ação normal não vai dar então é é isso mesmo x a face e eu vou atacar ele três vezes crítico só trabalhamos com crítico dois críticos mestre cara dois críticos porra vale me dama e aí é deixa eu ver o que eu vou fazer eu vou nesse nesse primeiro crítico aí eu vou usar um divine um divine mais level 3 é level 3 e depois eu vou usar o level tá calma aí tô fazendo as contas aqui que é muita coisa supletivo supletivo 1d8 calma aí que é muito difícil 1d8 mais 1d8 mais 10 mais 6d8 mais deixa eu ver aqui é 6d8 ou 5d8 calma aí é 6d8 6d8 mais 1d6 100 de dano no primeiro aí no segundo eu esqueci de decontrover então vou ter escrito tudo de novo mas 1d8 mais 10 mais 6d6 não 6d8 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 mais calma já é ruim já é ruim por conta fica fazendo pressão ele pior 84 supletivo aí eu vou usar aqui level level 2 que aí é 5d8 2d8 mestre ó 100 mais 84 mais 42 caralho não fez nem coisa muito bem ah pelo amor de Deus vai falar que isso não doeu ele vai virar para ti dizendo entendi rindo entendi você e o samuel se levantaram com muita força muita força de vontade depois de serem colocados contra o chão você e eles se concentram um pouco sem ter aquela benção divina que recorre por toda essa sala você sente que todas as divindades olham por vocês todas elas elas te ajudam de alguma forma você corre na direção dessa coisa junto junto do samuel ele sorri pega aquela lança e tenta bater contra você o samuel se coloca na frente colocando a espada para o lado a lança bate contra ele você continua seu caminho cava a espada no peito dele essa espada começa a queimar por dentro dele ele dá um grito de dor o samuel empurra a espada para o lado jogando a lança dele dá um salto e faz um corte indo do ombro até a cintura você então puxa essa espada e dá um corte vindo da cintura até o pescoço dele e essa coisa esse sangue negro começa a jorrar começa a gritar de dor ele dá uns passos para trás ele coloca as mãos no peito dele completamente estraçalhado e agora essa doeu essa doeu seus malditos enfia a detadura no cú e vai rir pro caralho fez mais graça na tua cabeça é, é mas tá bom e vai se levantar usar a solidária dele já acabou seu turno não, acabou não eu vou andar para perto do reverendo tipo, eu vou ficar perto do reverendo e do e do vai você vai se afastar dele? calma aí, calma aí ô mestre, você sabe que ele não tem reação você nem vem com essa palhaçada aí você não vem com essa gracinha não eu perguntei, cara vou te dar confiança calma aí deixa o Kuma chorar um pouco também não está até agora chorando leu mais tá, deixa eu saber ele vai peraí, peraí, peraí calma aí calma, calma só quero ver uma coisa aqui tá aqui o purificador vai tocar o que aí? tá então eu vou ficar eu vou ficar 3 metros perto do reverendo e do 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 ele vai apontar ele vai apontar pro reverendo utilizar chegou a minha vez ele vai usar o devorador de ferro o reverendo não pode ele automaticamente teste porque ele está caído e paralisado o reverendo ele puxa a sua deflagradora e transforma ele em pó que moleque cuzão caralho que moleque cuzão essa deflagradora era o que? era a pistola eu digo é ainda bem porque no martelo tinha o o meu canalizador de divindade peraí peraí ele aponta pro seu martelo volta a pistola ação narrada coisa jogada exatamente exatamente essa deflagradora na minha mão faz uma estrada agora é a vez do iso é mesmo seu martelo até quando é que chega o 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 Ele foi jantar, cara. Ele tinha ido jantar. Eu falei, ele vai voltar pro velório. Ele vai descer, velório. Parei de tudo pintado, velho, velho. Paint in black. Ok. Quanto? Calma, calma aí, calma aí. Eu 22, mais os 5, 27. O que eu passei, sou a culpado. Suuuu. Suuuu. William, eu tenho uma arma no coldre. Você consegue... Você consegue se levantar. Fica aqui, William. Você sente aquela energia mágica que emana de... do guardião, do reverendo, do... Toque Laroche. E você consegue arranjar forças pra se erguir. Mais uma vez. Beleza. Ah, é, né? Você não pode mais recher. Puta que pariu. Não posso. Calma, calma. Vai lá. Diverte. Diverte que você vai ter mais 8 e 7 jogos pra você jogar. Graçado. Ele tem... Ele tem mais duas ações lendárias. Na verdade, ele tem um total de 3 ações lendárias ainda. Ah, é? Utilizar mais uma vez. Devorador de ferro. Verendo. Ferro. Ah, é ferro. Eu achei que fosse ferro. Ah, faz mais sentido agora. É. Agora que você falou, Johnny, que você lembrou ele do martelo, ele vai tirar esse martelo. Mas não era um só item por player? Não. É... Ah, é a vantagem. Ah... É tipo roubado, então? Tipo roubado. Ah, entendi. O meu canalizador de ferro tá tatuado no meu peito. Vai fazer o quê? Vai me depilar, filha da puta? Caramba, ela vai abrir aquelas lojas com laserzinho pra tirar a tatuagem. É, eu vou te puxar, eu vou te puxar, eu vou te puxar, eu vou te puxar e começar a tirar a tatuagem da ele ainda. Não, por motivos narrativos vai dar pra fazer magia assim. Senão acabou. É só uma massa de 1,50m que vai dar soquinho e chutinho. Eu voltei! Amei! Amei! Amei, Deus é bom o tempo todo! O que aconteceu? Deus é bom o tempo todo! Desce as escadas, maluco Desce as escadas, pelo amor de Deus Desce com um saco cheio de arma Deixa eu terminar essa cena Ele aponta A mão pro Reverendo Começa a fazer força Reverendo, qual que é o seu Qual que é o seu Canalizador de Vindade É, é uma tatuagem no peito mesmo Tatuagem no peito? Isso aí Então, ok Você se sente Alguma coisa começar a queimar no seu peito É a fé do senhor Stark A tatuagem é um item? Pois é, não é item É um item, cuzão Não, não, não Meteram muito louco aqui Não, não, não Meteram muito louco aqui Meteram muito louco De que eu não podia fazer isso com os NPC Mas, na regra O canalizador de divindade é a porra de um item Então, vamos ter essa porra assim Desequipa, desequipa, desequipa Passa pra cá Passa pra cá Você viu Você começa a sentir alguma coisa queimar no seu peito Jogar Jogar a tatuagem no chão é ação livre, Johnny Vai, vai Você vê que No seu peito, Johnny Aparece uma queimadura No formato de uma mão Puxando Fica analisada de divindade Caralho, irmão Tô pensando que nem aquela Sua fé Sua fé Sua ligação com o senhor Stark Não quis ter que tomar balada como agora Tem problema não Vai ver a narração que eu vou fazer daqui a pouco Eu tô pensando em pequenos jogos Tipo Diablo RPG Tem o slot pra escudo Pra espada Pra armadura Pra tatuagem Não pode arrancar Eu cheguei Eu cheguei Eu não cheguei Eu cheguei Eu não cheguei Você vai chegar Se quer É o anjo do velório É ele que vai levar pra enterrar Exatamente Me dá uma mão Pior que eu já convoquei o anjo do metal E agora chegou o Sirius Coincidência? Acho que não Coincidência? Acho que não O anjo do metal, então Olha aí Caraca Você Recebeu a missão Recrutar o máximo de inquisidores que você poderia pra ir até a Mulher de Sancerre Você olhou pelas ruas de Paris Você viu que Um demônio começou a ser criado durante esse dia Diversos e diversos demônios começaram a surgir Casas Pessoas morriam nas ruas Pra dar lugar a essas criaturas que se levantavam E começaram a perseguir os inocentes As criaturas começaram a surgir do rio Sene E elas logo começaram a ser combatidas Por vários inquisidores mandados pela Família do Boys Você foi correndo com os inquisidores A compara daquela gnomo A Alice Vocês pararam de frente O prédio Mulher de Sancerre E se ela olha, ela fala Eles tinham dito que Alguma coisa separava esse lugar É realidade É como se fosse uma Ação de bolso Consigo colocar a gente lá Mas eu não sei se a gente vai conseguir sair Olha pra você Não tem problema Dois saem Um volta Mas o que está ali dentro Cai Ela confirma com você Ela olha pra todos ali Quisidores Postos O que ela fazia? Uh E eles Armam Se você ouve um som de Armamento sendo De Armando sendo engatilhado As suas zonas no dentro Enquisiadores Raul 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 E ela vai até a porta Da malha de Sancerre E empurra ela Vocês fazem uma distorção Em espaço por um segundo Até que vocês conseguem Enxergar o interior E ela fala Ela olha pra dentro O lugar está completamente vazio Ela diz Eles disseram que tinham coisas invisíveis Aqui dentro Enquisiadores Atirar Então os inquisidores Vão entrando Eles começam a disparar De maneira indiscriminada Pelo salão Você começa a ouvir gritos De alguma coisa De um grito De maneira esganiçada Ó o pé subindo no morro Mestre Mestre Rapidinho Posso dar duas inscrições Muito importantes Pode mandar Pode mandar Então É o seguinte Eu quero deixar Dois gatilhos Preparados Ok Na hora que eu Ver eles É Eu quero ativar A minha fúria E a minha forma gigante Ok Mais um gigante As criaturas Vão sendo Baleadas aos montes Elas vão caindo Assim Você vê que alguns inquisidores São pegados pelo alto E eles são devorados Assim E começa a Ser essa cena sangrinta Um deles é devorado Ele cai no chão Então o corpo dele Desaparece E alguma coisa Tomando o lugar dele Como se Os números deles Fossem diminuindo E aumentando Ao mesmo tempo É uma luta sem fim Nisso ela fala Nós não temos tempo Essas coisas Elas foram Colocadas aqui Apenas pra ganhar tempo E ela vai correndo Na frente Tras de você Eles estão no subsolo Descendo Corre Corre mulher Corre Vocês começam a descer as escadas Vocês chegam Na frente de uma porta De metal fechada Com as janelas dentro Você nem espera Você tem um soco A porta voa longe Então as pessoas gritam Desesperadas Elas caem no chão Assim Você vê que eram Alguns cientistas E alguns guardas Que estavam ali Cuidando do lugar Eles falam Inquisidores Os reforços Eles foram por ali A Alice Ela confirmou com a cabeça E ela começa a seguir Na frente Você segue atrás dela Vocês chegam de frente Um corredor Para uma porta Onde está escrito Maternidade Nesse corredor Tem vários corpos De Vários corpos Dessas criaturas Parecem ser escorpiões Com uma face De uma criança Uma face Meio Meio transformada Em inseto Assim Com quatro bocas Uma coisa bem esquisita E Você tinha ouvido Os relatórios De que essas coisas Deveriam ser As crias Entre demônios E humanos Coisa estranha Uma coisa Meio incompleta Um cadáver De um ser Completamente negro Com esse sangue Misturado De vermelho Vermelho E negro Por isso Que ele não sumiu Ele ainda é Metade Uma moide De alguma forma E você nem espera Ela nem dá Tempo de você olhar aquilo E ela continua Correndo para a maternidade Você acompanha ela Vocês limpam a porta Vem mais esses corpos De criaturas jogados Vocês chegam De frente para a porta No laboratório Onde A Alice falou Que a Clara Estava contida Você dá um chute Na porta A porta se abre Cira de você Entrando no combate Tá Você digitar de cara Com essa sala Com essa sala Antes Antes de eu dar O pé na porta Eu bato os meus dois cunhos Um no outro Faço uma Guarda de box Eu literalmente Eu cresço De 2 e 5 Eu vou pra tipo Uns 5 ou 6 metros É E Meu dente Ele range E a dele Que é É verde Ela começa a ficar Mais verde No olho Começa a ficar Mais vermelho E minha respiração Começa a sair Como se fosse Uma fornalha Hum que esvaga Você sente Como se Seu lado animal Começasse a te consumir Como se a natureza A mãe natureza Usasse seu corpo Para emitir Sua tamanha brutalidade As veias do seu corpo Saltam Seus músculos Tensionam Você começa a crescer De tamanho Suas presas Começam a aumentar Você bufa E o seu hálito Sai como se fosse Como se fosse Névoa Se você fosse Alguma espécie De autômato Funcionando A base de carvão Você dá um soco Na porta A porta amassa Você separa Se você separa Seu braço de novo E dá outro soco E a porta voa Então você está de cara Com esse lugar Esse aparente laboratório Uma sala Com vários aparelhos Médicos Jogados A todo canto Você vê Uma espécie de Barreira triangular No meio da sala Uma maca Onde está uma mulher grávida Nela Onde está aquela elfa Que você acredita ser a Clara E alguns alquimistas Se protegendo Você vê aquele Você vê o William Deitado Se levantando Você vê o Loki Laroshi E o Samuel Ali Lado a lado Defendendo O Reverendo O Reverendo Está com a mão no peito Parecendo que alguma coisa Consome o peito dele Doendo bastante O Darius Está sem um dos braços O braço dele Está separado do corpo Você entra no combate Você pode ter a sua ação Você vê entre eles Essa criatura Que é um ser Uma moide De quase De 3 metros de altura Parece que o espaço Distorce ao redor dele Ele não caberia Normalmente nessa sala Mas mesmo assim O chão e o teto Parece que se distorcem Para que ele possa caber ali É uma coisa meio bizarra É como se fosse Uma ilusão de ótica Ele tem esse véu Sobre o rosto Escondendo A face demoníaca dele E ele tem várias tatuagens Em vermelho Pelo corpo enegrecido dele Ele tem esses trapos Na cintura Cobrindo Tudo da cintura Até o joelho Com alguns crânios De diversos Diversas criaturas Mamóides Tá flutuando no ar Segurando Uma espécie De lança Cujo cabo Parece uma serpente Com a boca aberta E a língua Birfocada dela Se torna A lâmina Dessa lança Eu posso engajar Em combate Corpo a corpo É só você Para engajar Em combate Corpo a corpo É só você chegar nele E dar um ataque Tá Então É o seguinte Eu tô fando Eu Eu olho para toda A situação Eu só fixo E mergulho Minha mente E eu foco Tudo nesse cara E eu vou usar Um surto de ação E vou dar Seis ataques nele Dezenove Quinze Trinta Vinte e seis Dezesseis Vinte e seis Você Um Pois Você acerta Dois ataques Faca Ok E aí Você tá com vantagem Verdade Você tá com vantagem Seja E rola de novo Obrigado Isso Porra Um crítico Vinte e oito Trinta E Melhorou um pouco Você Acerta três ataques Sendo que o deles é crítico Tá Então vamos lá É Só seis Ó O primeiro acertou Aí o terceiro Acertou Aí o último Acertou E O O quarto também não acerta não Um de vinte e quatro Não Não acerta Tá São três Um é crítico Perfeito Vamos embora Esse daqui São os dois Que eu acertei E esse daqui É o crítico Ok O crítico Você só tá brudando Tá Você não precisa rolar Mais dado não Ah tá Beleza Ok Ok O vinte e o seis Também não acerta O vinte e o seis É qual dele É o último O vinte e o seis Acerta sim São três ataques Então posso Então É o primeiro acerta É o primeiro O terceiro E O último O último E só Ah puxar Ah verdade Em todos esses É mais dois Em cada um Por causa da minha fúria Ok Tem Ou seja Vinte e quatro Dá Quarenta Quarenta e nove Quarenta e nove Mais seis Dá Cinquenta e cinco De dano Ok Ok Você deve cair É Cinquenta e cinco De dano total É né Ok Eu quero Pular Não sei se ele tá Mais alto Mais baixo Que eu Mas eu quero Agarrar na lança E Fazer E usar ele De tacar No chão Igual fizeram com o Jujuba Eu quero pegar ele Pela lança E bater nele no chão Ok Você dá um salto É É Ele coloca a lança Na frente Você Você agarra a lança E você empurra a lança Contra ele A lança baixa Contra o peito dele Ele tosse um pouco Você joga ele no chão Você Subindo em cima Do corpo dele Você vê que Apesar dele ter caído no chão Ele parece estar flutuando Assim Ele não toca no chão Vocês não são iguais Você levanta o punho E você dá mais dois socos nele Você acerta um No meio do rosto dele Sangue espirra Por entre esse Vel que ele tem no rosto Espirra no chão E você dá outro soco Mais um que afunda O rosto dele E você vê que a sua mão Começa a ficar migra Pelo sangue dele Reforços é E ele te empurra Ele te empurra Para ficar longe dele E ele se levanta Flutuando de novo Entendi Realmente tem uma esperança Não é? Acho que eu tenho que acabar Com essa esperança Eu mesmo F*** Ah Tem uma coisa aqui Hum Ok E vai usar Vencedor Ele vai dar um ataque No Syriade Chegou Ele tem menos 16 Tem menos 16? Acho que ele tem 3 ataques Antes E deu 16 Hum Ok Então Ok 2 ataques com desvantagem No Syriade Ah Syriade Acho que 12 Não pega o Syriade Não pega o Syriade Não pega o Syriade E se levanta E tenta dar um ataque no Syriade Syriade Você coloca seus punhos na frente Seus punhos são como aço Ele bate Esse som de metal Estralando E ecoa pelo ar Assim Você só joga Você só abre seus braços E a lanza ele é jogada Para trás E a lanza ele é jogada Ah é que ele tirou negativo Parece que você é duro na queda Cork Você não viu nada Tá É Ok Era a vez do Agora tinha Eu vou colocar o Syriade Depois do William Já que ele entrou Depois do William Não Só É É isso mesmo Agora é o Krab Ah Qual que era o seu nome O nome do seu personagem mesmo O Syriade Tá Tá Muito bem É Deixa eu ver uma coisa Faz as contas de novo Ok Verenda Chorai No seu turno Vocês podem se levantar novamente Ué Ah O um minuto passou Ah bom Passou Um minuto passou Nossa Cheguei Cheguei No Do segundo final Passou Vassourinho Vassourinho Eu já estou voando Não cheguei a levantar A habilidade passou Porque Se fosse No seu Seu Resumindo Se o Syriade Não tivesse chegado A habilidade Ainda teria te afetado Tá Você jure Vai Beleza Vou castar uma De sétimo nível Mestre Tu pode começar A me xingar Agora Porque eu vou Conjurar um celestial Ai ai Procura um ND4 Aí Já é Quatro? Nível de desafio Quatro Ou inferior O que mesmo? Nível de desafio Não nível quatro Sim 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 Ah já é Se não é Invocar um Você invoca um Quatro Se não é invocar um Brindar aqui O Caed deve ser nível Desafio Cinquenta Não é bem que esse não é o Caed Caed é um Cavocato Deixa eu Fazer aqui Mas antes Mestre Para ser justo Como eu preciso De um De um símbolo De De magia Para fazer isso Caio 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 Os dedos Calma Vocês vão ver Clobigão Tirando da Da bolsinha De espaço Infinito dele Uma adaga Sabia Símbolo Sagrado Em forma De sangue No braço Boa Como se eu Não conhecesse Até Sem precisar Ver o símbolo Do senhor De Stark Eu desenho Ele E somente Assim a mão Tipo Edward Elric Depois de Desenhar Um símbolo Abra o portal Para o celestial Passar Fico pensando Se eu faço Se rolar o dano Da adaga Para você Usar isso Aí Vamos ver Primeiro Joga o ataque Para ver Se acerta A adaga É um d4 Não faz diferença Vou dar um daninho De um d4 Lembrando que é uma adaga comum Não tem mais bonificação É um de dano Tá valendo Onde? O menos 16 é só para ataque Ou um teste de força? Você traz isso Você traz isso aqui Reverenda Posso não Posso não Boa Um dragão de aço Você Puxa A sua adaga Você marca no braço Né? Uhum Essa coisa Tirou a sua ligação Com Stark Você ainda tem Seu conhecimento Ele não pode tirar De você Você conhece O símbolo de Stark De core Se Você tinha feito antes Stark não vem até Você Você irá até Stark Você puxa a sua manga Você crava o símbolo No seu braço Como é O símbolo sangra Você Mas você nem esboça a reação E essa dor Essa dor é irrelevante Comparado ao seu dever Nesse momento Você faz esse símbolo de sangue Então você bate a sua mão no chão O O símbolo de magia Aparece Então nesse símbolo Essa criatura Esse dragão Com asas suje Maneira majestosa Na frente de vocês Vou deslocar Com a vassoura A ponto dele Não conseguir me acertar Com a lança E bom Como a ação primária Foi desenhar o símbolo A ação secundária Foi fazer então A magia Acho que termino por aqui Calma Não Não Dá como ação bônus Mas Mas eu não tenho slot Não Não vai dar Per Ah não Eu tenho ação astuta Tem como Não Eu não vou me esconder Não Esquece Segue o vale Tu acha que eu vou me esconder É a vez do Celedon Celedon Vai dar dois Dois ataques No Dois ataques No O O O O O nome Do Advocados Vamos ver É um Ataquezinho Ele tem vantagem Para atacar Passou Já A concentração Da aura Fudeu Então Ok Então Vai dar dois Ataques Tu disse que Passou um minuto Ali Do 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 Coisa dele Passou a concentração Da aura Por isso que eu usei Uma Outra magia De concentração 23 Ele ergue A mão dele Para o lado Então O metal Da mão dele Começa Parece que Derreter E se Deformar Então Ele se Reforma E Abaixo Da mão dele Parece que Suja uma espada Uma espada Longa Vai na direção Dele A queda Dá dois Golpes O apocatus Gira Aquela lança Do formato De uma cobre E defende Os dois Ataques Agora Deixa eu ver Tá bom Papá Tá bom Ok Ok Será que ele não acertou Os dois Ataques Ele vai utilizar A espada Voadora Dele Depois disso Ele levanta a espada Dele O braço Desprende O Desprende Do resto Do corpo Quinta Dá mais Um ataque Então A ação Bônus Dele Não acerte Quinta Dá mais Um ataque O Avocatus Defende O golpe Agora A vez do Quatro O que ele pode Fazer Vai usar Bless Vai dar Um Bless Pro Pro Seer Um Bless Pro Vai dar Um Bless Pro Seer Um Bless Pro Locke Laroshi E Um Bless Pro Dares Vai Aí sim Essa é a ação dele Muito que bem Muito bem Viu mestre Tá jogando do nosso lado também Olha ali que bacana Olha que legal Eu sou Eu sou justo Pode não parecer Mas eu sou Não não Tipo Tu tá participando Da mesa Também Te dei Dois Personagens Okuma Assim que possível Dá uma olhada No teu privado Por favor Eu não entendi Isso aqui Tá Você tem um Cinturão Da força Do gigante E o item Mais um São dois Choqueiros Sim Aí você Daria mais um De dano No cara E mais um Para acertar Então Serão um Mais três De dano Do bicho Além do Tudo mais Muito bem E o cinturão De gigante Apaga de qual? O cinturão de gigante Ele te dá Era 19 É que tem Dos vários tipos Tem da montanha Da nuvem Tempestade Se foda Então É o que eu tô querendo Vai pô Obrigado Minha força agora é 24 Luiz Darius Eu tô Eu tô Cerrado Me levanto E vou Tentar Dar mais Dois Ataques Com a única Arma Que eu tenho Para uma mão Só Ó Uma coisa Que eu vou Deixar Claro Naquele Na habilidade Que ele Usou O É Cadê Qual que era o nome? O cara Que fazia vocês Caírem no chão Vocês só Ficavam Imunes A elas Imunes A elas E vocês Passam No teste Tá Então Tá Ô Coman Vou Mais a Sequência Primeiro Ataque Deu Que a Flanqueada Nele 29 Ok Você Acerta Ganho Dele Segundo Ataque 25 25 Acerta 12 Surto De ação Mais Dois Ataques Não pode Você já não tinha usado Surto De ação? Ah não Não tinha Não Vai Critei É Que 2 O Quê Quantas de damage total? Vou ver aqui Opa Tem uma brincadeira mais aqui Deixa eu ver aqui De uma vez aqui As contas aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver todo isso é mais dois. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver a contagem do seu bloco. Dezoito. Meu senhor. Eu não tenho vinte e quatro. Eu tenho vinte e nove de força. Eu também tenho. Bate aí. High five. Mais. Treze. Cinquenta e cinco de dano. Ok. Ô. Ficou, mano. Isso aí é nisso aí que eu faço. Eu levanto lá tudo ferrado. Pego um martelo de uma mão só e vou pra cima dele e descer com toda porra. Cheio de porra que eu tenho. Você corre, né? Você corre dando a volta nele com esse seu braço restante. Você agarra suas correntes e começa a dar chicotadas nas costas dele. Você vai dar quatro chicotadas seguidas. Você abre o tegidor pra essas chicotadas abrir uma forma de X nas costas dele. É martelo. É martelo. Martelo. Martelo? Então você pega um martelo. Porque a corrente é de duas mãos. Não, martelo de duas mãos não pode. Não, a corrente é de duas mãos. O martelo é uma mão só. Ok, então. Então você dá a volta nele assim. Você pula, bate o martelo no ombro dele e o ombro dele afunde. Você sente que parece que desloca um pouco. Você então baixa, dá outro golpe na cintura dele. Um outro golpe na direita dele agora. Então você pula e dá um golpe na cabeça dele. E apenas cai um pouco pro lado. Admito que essa resistência tá ficando irritante. Ainda não acabou. Essa luta, essa luta, essa luta ainda não acabou. Não. Essa luta acaba agora. Ele levanta a lança dele e bate no chão. Toda aquela sala começa a se desfigurar. Se contorcer. Ó o bolo. Toda aquela sala fechada tá desaparecendo. Por algum motivo você se vê num campo aberto. Com árvores ao redor. Morrendo, galera. Vocês veem esse campo aberto, florido para os arredores. Vocês ouvem vocês ouvirem sons de tiro. Sons de tiro. Vocês ouvem Oh, faça de novo. Então vocês olham mais à frente e vocês veem ex-elfos. Um mais feminino e um mais masculino. Um de cabelos negros e outro de cabelos mais castanhos. estão lado a lado de uma criança que fica com o riffre nos braços. William. Você bate o olho de longe e você vê que essa é uma lembrança sua. Certo. Então o Advocatus que olha assim ele fala que é aqui que isso me trouxe. Fiz bem, então. Ele bate essa lança no chão. Você vê que o gramado ao redor dele começa a ser apodrecido. Eu ouvi sons de voadas e que o tempo começa a se fechar. As árvores começam a morrer, uma ventania começa a ser criada. Todos vocês começam a olhar para o William. Vocês olham que ele começa a ficar aos poucos invisível. Ele parece que está ficando meio transparente. Vocês lembram de ter ouvido? o Advocatus era um ser em base de controlar o tempo e o espaço. Parece que é isso que ele está fazendo com o William agora. Espera aí, a situação atual é as pessoas estão indo para atirar na criança ou não? Oito. É o meu pai e o meu tio me ensinando a atirar de rifle, moleque. Tem ninguém me matando não, o cara está fazendo a mesma memória. É a sua mãe. É a sua mãe. mamãe e papai se não deu a dar tiro. Tá bom. E em volta a gente só vê o Advocatus estalando o dedo e o William desaparecendo. Você vê que o William começa a meio que ficar meio transparente. Isso parece ter sido uma magia que o Advocatus fez? Não. Não? Ele olha para vocês e ele fala eu vou apagá-los. um e ele bate no chão de novo parece que o céu parecem rachaduras negras nele. Ele está alterando a realidade. A verdadeira dele impõe o espaço e o William começa a desaparecer aos poucos. Eu alguém pegue o William criança rápido. eu vou correndo na direção da criança. É o turno o Vocatus a criança está um pouco longe o Vocatus vai andar até o William para atacar aquele criança. Nem. Vai levar ataque de oportunidade tem duas chaves para debater. Eu também estou perto dele. Sim, sim. Eu não posso. Calma aí, calma aí. A criança está a uns 12 metros de mim 60 pés. Ela está bem distante. o Vocatus ele vai fazer o seguinte ao invés disso ele vai usar e desengajar. Vai receber ataque de oportunidade e dispara e vai até a criança. Quantas ações ele tem? Todas. Tecnicamente isso não é uma ação isso é um evento. Um evento? Mas ele conjurou como isso aí? Se não é uma ação. Evento eu quero dizer evento da campanha. Evento do combate. Não, mas vou desengajar que ele está falando. Desengajar ele só ele usou a ação inteira de mim. Não vai conseguir atacar. Vamos pegar lá. Eu sei. Perfeito. Não, mas aí é bom. Agora deixa eu usar uma coisa aqui para ele. Pá. Vamos ver se ele consegue carregar. Não. Não. Não consegue. Não consegue. Muito bem. nós vamos tomar a luta. Certo. aqui. Ó. Coloquei errado. Para ficar muito confuso vou fazer uma explicação rápida de como isso aqui vai funcionar. William. Nesses últimos turnos do combate o avocatos vai tentar apagar vocês da existência. Mas vocês têm que impedir ele. Tá bom. Então ele se moveu quantos metros até a criança? E quantos metros a criança está da gente? Ela está a 240 240 metros não. 240 pés. Ah, porra. Fala metros. E se moveu 120 pés de vocês. Fala metros, caceta. A gente não está na terra imperial. Ai, ai. Então, pera aí. Não estou entendendo nada. 48 metros da criança e ele se moveu a 24 metros da gente. 48 metros e 24 metros. Tá bom. Pera aí. Ele em um uma andada andou 24 metros. Pera aí. 240. O William está a 70 metros de vocês. Sim. o Avocatus ele andou 36 metros. 25. Não tem o que fazer. Ele botou as mãozinhas para trás e arqueou para frente? Ele foi para o Tuanes. Ele levantou as pendas e foi na direção da criança fazendo desengajar. Caralho, meu irmão. Tchau, William. Esse com uma ação de movimento só. Caralho, meu irmão. Uma ação de movimento é desengajar, desengajar, dobra o... Não, 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 não. Isso é disparada. Então, ele... Ok, ok. Ele usou disparada, mas ataca. Ah. Ok, ele andou 18 metros de vocês. Pronto. Caralho, maluco, anda pra caralho. O porra é essa? Teleporte. É o clob que vai ter que chegar lá, que ele está com a vaçona. Eu só ando 15 metros. Fudeu. Mas você vai andar duas vezes, ele só andou uma? alguém tem... Caralho, moleque, eu ando 150, galera. O que eu vou fazer? Eu ando 150, o bicho está 70, eu ando 150. Mas tu não sumiu? Não, eu estou sumindo. Não, parei 150 metros? Ou parece? 150 metros. Porra. 150 metros, amigo. Eu sei, né? Porra, fala em metro, cara. Esqueci. Ele andou, ele andou. Beijo a vocês. Beijo a quem? Sua vez. Minha? Fudeu, mané. Não tem o que fazer aqui não. Ele não sofre dano de fogo quando tomou tira? Não. Cara, eu vou andar tudo que eu tenho. Os meus, acho que 15 metros que eu posso andar. Eu estou de armadura, né? Armadura de minuto de deslocamento? Ou não? Não, a armadura não diminui o deslocamento. Não, estou 200 metros. Você correta ele? Tu só não consegue ficar furtivo. Ah, caguei. Bem, o William consegue? Qual a diferença você faz? Tem razão. Eu passo ele e eu vou, tipo, se possível, ficar no caminho, assim. Ele vai ter que desviar de mim ou vai ter que levar o ataque de proximidade. Tudo bem? Vez do... É eu. Vez do William. Vez do William. para você ter errado o alvo e a sua mãe tentando impedir ele. Moleque, teleporte, é uma ação, eu colo lá, eu vou pegar o riff, que é o beso, porque meu riff sempre foi o mesmo, vem de aniversário de 10 anos, entendeu? Uma mãe me deu de presente. O mesmo riff, igual, riff idêntico, tudo igual. Convenientemente. Você anda mais rápido do que qualquer um, você some no ar, como se o espaço te engolisse, você aparece no meio dos três ali, e você recebe um susto. Seu pai, uma figura mais jovial, ele puxa a pistola e aponta para você. Quem é você? Não pode ser o teu pai. Eu... e abraça o filho, assim. Seria você mais jovem. Eu aponto para a cicatriz e eu falo, é óbvio, querido papai. A voz não mudou nada. E aí eu aponto na direção da criatura e da corrupção que está acontecendo. O que você está falando, o seu... doppelganger desgraçado. E você ouve... Querido, que você vê a sua mãe se levantando. Quando você aponta, ela olha assim na direção da corrupção, mas você nota que ela parece não enxergar nada. Corrupção. Ela parece enxergar apenas você. Ela te olha. Ela olha para o filho dela e o filho dela te olha assim. você... que sou eu? É... Exatamente. Eu fui transportado para cá por um... Eu só... Eu falo. Eu fui... transportado para cá por um... um obscuro. Um anoide. É muito poder. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. É... Merda, tá? E a sua mãe interrompe. A gente não tem tempo. E ela... Pega o rifle na mão do pequeno William e coloca na sua mão. Ela fala... Se você está aqui é porque... Você se tornou uma grande pessoa. Eu acredito eu, não é? Se você está lutando com os escuros é porque você conseguiu. É aquilo que eu sempre esperei de você. Ai, eu vou chorar. Pra te dar um abraço a... a história de Ria. Então é a realidade. Acha. Em frente a todos vocês. Ela se quebra. Vocês se retornam. Fala de onde vocês estavam. Eu vou fazer ele falar. Ah, não! Eu vou chorar. Não faz isso, cara. Quando você está com o rifle na sua mão, William. Minha equizada. Tá. Então eu gastei só a minha ação. Deixa eu ver o que eu posso fazer com a minha ação bônus. Calma lá. Vamos por partes. a ação bônus. Cara. Deixa eu falar. Eu consigo rolar um teste de sobrevivência já que ele é meu inimigo favorito pra eu descobrir algum ponto fraco dele? Cara. É meio difícil. Acho que você não consegue, não. Mas assim, nenhuma informação nem nada do tipo? Mesmo que ele seja o seu inimigo favorito, mesmo que você tenha lido sobre ele, não existem muitos relatos específicos sobre essa coisa pra você saber que pontos fracos ele tem. Se é que ele tem ponto fraco. Ele é uma criatura que altera a realidade. É bem difícil que ele deixe ponto fraco passar. Certo. Então. Eu vou vou tentar ficar furtivo de novo. Aquela rolagem lá foi muito ruim. Vai que agora dá. Vai ficar furtivo. 31. Para vocês, William some. O próximo não vai escapar. Agora, a vez do Tarot. Onde está? Quantos metros do mundo? Por si, meus carinhosos. As posições voltaram para a original, tá? Está perto dele de novo. Mais um teste de força aí pra mim, rapidinho. Bom. É... Taroga é mineiro? Mineiro. Tem alguma desvantagem para fazer esse teste ou não? Sim, eu não tenho para você me dentro. Eu não sei. Não me engano. Tivesse trazido um cafezinho, pão de queijo, o avocado diz, não, não. Espera aí, vamos conversar. É 24, passa? Passa. Espera aí, espera aí, ele atacou com o que? Farma normal? Não, não, não. Eu vou testar você primeiro. Ah. Tá. Vamos, três ataques no mínimo. Três meninos no ataque. É só uma certa. Esquece, é mais três, são seis. Ah. Vamos rolar mais três aí. Esse aí foi só com uma mão. Ó, pegou ali, ó. Ele não tem vantagem, não? Pegou, pegou mais um. A hora se desfez. Você tirou um erro crítico. Ih? Ah, não. Machucou a mãozinha. Dois erros críticos, né? Dois erros críticos, na verdade. Caralho. Por que que deu um? Um deu dezesseis. Por que tem um mais... É que na primeira eu esqueci. Na primeira eu esqueci de colocar o mais um. Esqueci de colocar o mais um. Ah, tá. Ok, você acertou. Fiz ataques. Pode rolar os danos. Tá, calma aí. Tô vendo se é alguma coisa que pode me ajudar. É, não vai. na verdade é mais um também para cada um deles, que eu de novo esqueci do mais um da lufinha. Droga. É vinte e seis e vinte. Ok. Você vai para cima dele e tenta dar esses sucos. Você dá esses sucos rápidos na sua pose de boxe. Ele vai jogando a cabeça para o lado, para o outro. Você tenta dar um último soco, acerta a barriga dele e ele vomita esse sangue negro e manda outro soco no rosto dele. Vê. Chega. Ele te agarra para o pescoço, te levanta e te joga contra o chão. Tá caindo. Droga. Vê. Agora você vai usar uma ação bônus. A ação bônus numa a porra, uma ação lindária para atacar o Sirius. Vem de mim. Vem. Vem de mim. Chate errado, chate errado, chate errado. Ainda tem o... Ainda tem o... Debuff, o... Ponte. Não. Não. Então, ele vai dar com vantagem que ele também está... Porque o Sirius está caído. Não vem de mim. Não vem de mim. Não vem de mim. Ei, tcharalé. Vem de Deus ajudando, Sirius. É, calma aí. Calma aí. Eu vou usar minha reação para fazer ele re-rolar o 18. Boa. Escudo único. Caralho, maluco. Tem coisa. Ih, eu também tenho essas habilidades de runa. Tá vendo? Se ele tirasse 20 ia ser engraçado. Oh, me restriquitando a jogada. Ele re-rola o... Ele re-rola o dado dele, né? É. Ele vai rolar com vantagem ainda que você está preparando o teste. Como? Ele re-rola uma vez. Então, tá bom. É um ataque com vantagem. É um ataque só. Entendeu? Foi um ataque ali e ele só usou do 18 por 10 do 10 de verdade. Então, acho que acerta do mesmo jeito. 32 de dano, ele levanta aquela lance e acerta ela no seu estômago. Você acaba vomitando um pouco de sangue assim. Ele dá um puxão para cima. Caralho, eu tô fazendo essa imagina aqui. Vai ficar difícil. desde o código. Clara, faça alguma coisa. Mais um descanso longo, faz favor. Polícia, a Clara está onde? É dentro do círculo protegido. É dentro do círculo de proteção. Eu meti um círculo de nível 9 lá. É verdade, verdade. Beleza. O conhecido guardião da fé vai vir agora. Que aí? Menino bom esse daí, tá? Gosto dele. Sempre ajuda. Eu tô castando um exército aqui. Simpático, tá parecendo druida com 15 bichinhos. Né? O símbolo de sangue brilha na sua mão, você ergue o seu martelo pra frente e ele brilha no ar. Desse brilho, uma aura se desprende e essa aura se forma aquele guardião da fé. Aquela figura angelical com uma armadura. Ele pega a espada dele e bate ela contra o chão. Um som de sinos podem ser ouvidos de fundo. Dá pra mim o que ele faz? Deixa eu só pegar aqui certinho. Qualquer criatura astil que mover para um espaço de 3 metros do alvo com os jurelhos nos pés do bicho. Deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza. A criatura sofre 20 de dano radiante se falhar na resistência é metade desse dano. O guardião só desaparece depois de ter causado uns 60 de dano ou depois que a magia expirar que são 8 orbs. 20 de dano Bem, você tem mais uma ação reverenda. Isso. A nossa amiguinha vai meter um Eldritch Blast nele. Só pra dizer que eu não usei ela. De quinto nível 2 de 10 2 de 10 mais o bônus dela. Não sei o que que ela tem. Tem que rolar o ataque não. Tem que rolar o ataque não. Eldritch Blast é um ataque é um ataque ele traz um ataque com o seu modificador de magia. Com o meu modificador de magia? Aham. Tá. Deixa eu só pegar na minha ficha então. Tá. Usa o meu modificador é sabedoria. mais 5. É. Não vai dar muito bom não. De 20 mais 5 então. Não é mais alguma não tem mais alguma coisa? É. Só mais 5 que você tem pra bônus de magia? Deixa eu só pegar aqui um exemplo de uma magia de ataque. a chama sagrada. Eu vou rodar ela só pra só pra testar. Mais mais 2 mais 5 é então mais 7 dele. Tá. Mais 7 na jogada então. 1 de 20 mais 7 roll. 10 a 7 pega. 10 a 7 não pega. A a glória que tá na vassoura com você ela se vira um pouco pro lado é erga a mão pra frente uma bola de fogo negro começa a emergir da mão dela ela dispara o e o avocato só pega a mão pra frente e ele segura aquela chama e desfaz ela apertando ela no arco. Que coisa não? Terminou seu turno? Deixa eu ver se eu tenho uma ação bônus palavra divina e teste de carisma mestre dificuldade 21 reafirm carisma 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 quer saber? não vou falar não ele vai usar resistência lendária ele passa independente de seus pontos de vida atuais tá 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 se ele só passa então fodeu mas era uma boa ele ia voltar pro plano dele tudo bem? é seu turno terminou? eu volto só o deslocamento que eu avancei pra colocar o guardião da fé e volto o deslocamento pra pra não ser atacado pela lança ok o ele parece ficar furioso ele bate no chão você que não é o torno dele tá você que não é o torno dele ele bate no chão e o lugar ao redor de vocês é só se modificar de novo a realidade altera mais uma vez aquela sala some vocês então se veem um cenário um pouco diferente uma grama alta e amarelada tem pouquíssimas árvores aos arredores como se fosse uma savana vocês ouvem gritos vocês veem uma vila mais próxima a vocês uns de disparo Darius você reconhece esse cenário você olha mais à frente você vê uma versão de você estando contra alguns homens contra uma mulher jovem orc começa a correr daquela vila o Vokatos ele olha pra você Darius você vê que ele você começa aos poucos desaparecer eu entendo errado não vou atacar aquela criança levanta a lança apenas quero ver você vou morrer enquanto olha pro seu passado pra aquilo que você nunca vai poder mudar vou morrer amargurado com essa dor ele levanta e vai usar a solenária dele pra um ataque eu não me arrependo de nada se eu fiz aquilo eu protejo com aquele 32 de dano é do que dano mágico perfurante porra fdarius fdarius foi pra te conhecer amigão que abraço Darius 62 de dano mestre eu vou usar minha reação deixa eu achar calma aí calma aí calma aí runa da nuvem a magia descer a runa simular magia enganadora adicionalmente quando você é uma criatura até 9 metros e for acertado por um ataque você pode usar sua reação para invocar a runa e escolher outra criatura até 9 metros de você que não seja o atacante a criatura escolhida se torna o alvo do ataque então eu vou fazer o ataque que você fez no Darius atacar a própria lança atacar a própria lança? é porque quem está atacando é a criatura então eu não posso fazer com que ataque a criatura então ela vai atacar a lança e nesse momento a lança conta com um equipamento não não é uma criatura tá bom pode bater na 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 lança a lança tá falando e pega a lança vai bater contra o Darius no chão uma espécie de proteção surge e parece que ela volta no balança se a lança balança um pouco balança ela não parece sofrer dano algum não leva leva o dano ela não leva o dano a pelo menos saber o cara tu tá muito miado ainda coisa ele tem um de vida ele tem um de vida ah e como? sinceramente um de vida tira 12 de vida dele porque nos meus primeiros ataques eu não somei com o 12 não é 15 porque eu não somei o cinturão e as lufas de mais um o mestre ele não rolou também o dano de coisa do guardião do guardião da fé né era teste de que? é teste de só pouquinho se ele tem aquela resistência lendária ele só toma 10 cara não tô nem usando a resistência lendária direita eu vou usar ele toma só 10 de dano beleza vai perder vai perder ok o guardião levanta as asas dele começa a brilhar ele tenta se defender assim mas ao mesmo tempo vocês veem que algumas queimaduras vão surgindo no corpo dele assim vocês são realmente realmente irritantes agora entendo entendo o guardião o 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 eu não serei como ele vencerei vencerei não importa o que aconteça é a vez o 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 dar essa engajada em combate com ele pra ele flankear ele vai receber vantagem pô opa coisa bonita de esse garoto que nossa acertou de novo e ele vai dar um ataque com ação bônus ah é isso aí que cara bom esse cela não viu é muito bonito boa mestre comemora tá jogando do nosso lado rapaz dá um sorriso filha da puta se diverte cara ele vai roubar a kill dele mesmo ah ó o dano é esse aqui aqui tu vai poder dizer pros outros que ajudou a matar o advocatus velho porra porra certo e tem mais esse dano aqui é 24 é 30 120 120 de dano porra nossa eu gostei desse bicho hein esse bicho é legal agora vocês sabem porque que o senhor Stark não queria que ele ficasse no nosso mundo esse bicho esse foi só o ataque então agora rola os outros dois ataques ai não esquece o outro celestial por favor exatamente eu chamei as meninas super poderosas quanto de vida tem essa porra desse advocado ele se cura toda que inicia um turno dele tudo a gente tem que matar ele num turno senão fodeu exatamente quanto de vida ele tem tudo quanto de vida ele tem sim é é oito como assim oito deitado eu acho que essa mesa não terminou hoje não ele puxa a espada corre na direção do avocatus atravessa a espada no peito dele então ela começa a iluminar o interior do avocatus começa a gritar de dor ele num lado desesperado coloca a mão no peito do celadon e empurra ele pra parede bate assim coloca a mão no ferimento o crime possa sangrar muito entendi entendi exatamente ele se levanta tentando manter a compostura e começa a flutuar meio cambaleante ainda o cara tá voando cambaleando não é esse cara é um merda quero que vocês entendam vocês vocês não são capazes de vencer nunca serão com a nossa vez deuses de vocês vieram pra esse mundo quando nós não éramos capazes de evoluir sendo que nós éramos inferiores se expulsando depois por favor faz o dragãozinho atacando calma 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 entendem como é ter sua existência negada anos isolado do mundo no qual você nasceu esse mundo era nosso antes deles chegarem esse mundo era nosso animal você não conheceu meu pai animal não existem isso é uma coisa que vocês inventaram dizer nós devemos e não devemos fazer e porque nós teremos que ser inferiores à maldita luz que vocês trazem pois eu vou dizer uma coisa a luz de vocês não é nada vocês veem que o lugar começa a alterar de novo e essas vezes não é mais um lugar aberto vocês veem vocês são voltados para uma sala sala chique de madeira um piso pálido uma mesa no chão dele aquela que é uma mesa semelhante à mesa de um tribunal bem grande com algumas folhas de papel empilhadas nela alguém estava sentado vendo algo armadura nada um homem simples acho barbe cabelos longos trançada olhos avermelhados você sabe quem é essa pessoa assim que vocês desaparecem o catos bate aquela lança dele no chão o lugar começa a ser desfeito reverendo você sente que a sua existência começa a ser abalada sim mané tamo dois reverendo ai reverendo ajuda a chute aqui porra não aquele não é reverendo essa figura de cabelo de barba negra parece um pouco mais jovem do que o normal mais jovem do que quando ele te conheceu reverendo muito mais mas ainda assim quando você aparece levanta o olhar ele fala reverendo globic é o pontífice pontífice eita mas o que você está fazendo aqui tendo uma hora de você aparecer sou eu do futuro sabe advocatus aquela criatura do livro então advocatus ele pega a lança dele ele usa mais uma sonenera para dar um ataque ele pega a lança e dispara lá no reverendo aquela criatura nossa travessa reverendo o pontífice que crava na parede e a parede é manchada com sangue ele matou o pontífice ele matou o pontífice reverendo e o realidade se desfaz voltando vocês para aquela fala de graça de graça o cara matou o pontífice eles não tem que jogar os dados de morte não pois é não mas aqui tem o clobig mais novo ele vai fazer o feitiço da ressurreição e tá beleza e clobig você começa a ver sua existência começa a ser apagada tá o pontífice o reverendo ele matou o pontífice não eu calma calma você começa a ver que a sua existência começa a ser apagada não exatamente apagada você começa a ver que as suas memórias mudam de alguma forma que vocês todos veem o reverendo olhar para as suas mãos começaram a balançar e vocês veem o reverendo desaparecer na frente de vocês desapareceu? desapareceu na frente de vocês mas a gente ainda tá na sala com o pontífice a sala voltou a ser a sala negócio ele atirou matou o pontífice então a sala se desfez vocês voltaram e nisso o Johnny desapareceu pelo menos o reverendo tá aqui posso controlar o teste dele? o reverendo desapareceu o reverendo desapareceu a frente de vocês é o reverendo pessoal então tá né é do nosso bicho é do nosso bicho eu acho que é do verdade não, não, não é do nosso bicho angelical é, tem um dragão o bicho angelical ainda pelo menos ficou? os seres angelicais reverendo evocou com alguma razão eles também desaparecem afinal reverendo que os trouxe se como reverendo foi eles também foram para o melhor para o melhor para vocês caralho o p*** o pessoal vamos dar uma pausa dez minutos para ir no banheiro o Johnny faz a ficha rapidinho aí faz a ficha rapidinho pois é vamos pausar aí vamos terminar esse negócio talvez vocês batendo nele o suficiente a gente possa voltar no tempo eu olho para o lado não vendo o que você fez criatura eu vou pegar a espada do escudo e vou correr na direção mostrei para vocês 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 não tem chance de vencer e rei pingar o reverendo você ia devolver ele posso te garantir isso e eu vou correr na direção dele ele dá um ataque posso? então ele dá um ataque três 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 é não foi um eu estou flanqueando com com é quanto quanto de dano melhor é um você tirou quanto você tirou nesse ataque calma porra é 28 eu estou rolando aqui são três ataques não precisa rolar como é que você mata ele ae não eu dei 28 de dano 28 no ataque então me diz como é que você mata ele ah então tá então eu vou direto na cabeça vou decepar a cabeça do avocatus numa cortada só simples limpa e sem nenhum exagero miro direto no pescoço você corre na direção dele vê ele me cambaleando um pouco e você vocês todos vão perecer e ele levanta a lança pra cima de vocês ahn ario Zetarog no momento que vocês vem o Loki Laroshi correr na direção dele vocês pulam agarram os braços dele puxa pra ele não seja capaz de evitar o golpe eu posso fazer um fraque rapidinho só por nativo pode pode ele tem orelha ele vai morder orelha ele tem orelha dando filha da partida eu vou roubar o dinheiro do lance dele não é só morte é humilhação vocês agarram ele acertam acertam as costelas dele acertam as pernas pra ele se ajoelhar vocês colocam ele de joelhos então eles tiram no joelho enfim não vai ficar de brilha nunca mais a lâmina ajoelhou tá babado porque você levantou a lâmina ela é pra você Claroshi ele diz nós não desistimos nós tentaremos de novo nós vamos e você descebe a cabeça dele com um corte limpo a cabeça dele aos poucos ele vai caindo antes que a cabeça possa cair no chão se desfaz junto do corpo dele vocês mataram provocados Deus parabéns agora temos que achar o reverendo ele tá ele tá fazendo ele deve estar de garçom em algum lugar ele tá jogado em algum algum beco chapado já que ele não conseguiu salvar os pontistas não salvou ele então ele continua sendo um delinquente pior que eu era pior que eu era mercenário antes não tem que achar o desgraçado a Lyssa ela se levanta e eu tô reverendo acho que como o pontífice nunca recrutou ele para a ordem ele deve estar em algum lugar na cidade como uma pessoa normal infelizmente talvez ele nunca volte a ser tão poderoso quanto ele é mas ainda assim temos que encontrá-lo vamos não agora precisamos primeiro sair daqui aquelas criaturas ainda estão na o Samuel tá desolado o Samuel ele parece desolado reverendo reverendo deixou deixou de ser eu não entendi o que tá acontecendo o que aconteceu calma eu vou ter ele pra tomar no ombro então com o reverendo desaparecendo o horário de luz que tava ao redor da Clara também desaparece e o Samuel corre até a Clara que pega ela nos ombros daí eu abro a porta adivinha quem chegou o que que o que que de volta da Clara desaparece o sigilo que eu tinha colocado ah sim chuta a porta um anão careca dessa vez com um charuto na boca e uma metralhadura a carabina voltei feliz da puta mas bem todo mundo ainda lembra de quem é o reverendo do jeito que todo mundo lembra que o reverendo era o herói e tal por algum motivo sim então tá certo a cidade reconhece o reverendo as pessoas reconhecem ele beleza não é que nem Spider-Man não enquanto eles estão falando eu vou sair da sala e vou me posicionar naquela porta que o Tarog derrubou aquela com o rifle apontado qualquer coisa que aparecer no no corredor ele é chumpe não qualquer coisa hostil pelo amor de Deus oi oi enquanto isso eu já chego no Tarog com aquele único braço que eu tenho vocês começam a se reabripar caralho eu não levei um de dano nesse combate eu levei eu tomei 10 tomei 10 de dano fiquei cagado ô Ponte ô Ponte em compensação eu fico um de vida o Samuel o Samuel pega a cara nos braços e vocês começam a sair eu vou até o Orc antes que ele tropece e morra eu vou curar ele 35 de vida aqui ele tá só um bagaço assim um braço os alquimistas vão se agrupando assim meu Deus nós estamos vivos vencemos Samuel precisamos levar Clara até o Skanderinja venha traga ela vamos clara onde é que onde é que onde é que onde é que tá a Marie tá com vocês ainda ela tava dentro da aquela proteção que o Revely tinha criado tá eu vou até Marie eu vou até Marie eu vou até ela você também deve ir com a gente depois eu irei questionar mas mas por enquanto não podemos nos dividir entendi já confirma já volta um pouco a realidade depois de você falar isso todos vocês vão se reagrupando saindo daquela sala aos poucos o terceiro longo combate vamos pro nosso esconderijo casa super secreta Raid Kill parece que tudo ainda não acabou porra player novo? eu tô cara rapidão antes antes que eu aconteça algum problema eu vou eu vou olhar pra cabeça do advocados ela tá inteira ou não virou pó? o o advogados virou pó totalmente virou pó vocês veem que aquela corrupção que tinha se palhado pela sala ela não desfaz aquele portal que o advogados tinha ultrapassado ainda tá aberto William você disse que prepararam o expurgo assim que sairmos exploda a mulher de CC tudo bem, vamos nos retirar então com licença rapazes, se vocês me dão me dão licença Samuel também batalhou está cansado vou dar um TP lá pra fora então com a com a menina Clara e o Samuel caralho, se você fizer TP e explodir a gente aqui dentro fica muito puto, mané consigo dar o TP lá pra fora? se você tenta dar o TP você por algum motivo consegue como se algo barrasse só e logo a você que consegue sentir consegue diferenciar aquelas coisas que vêm do outro lado você sente que alguma coisa está vindo ah, não é possível você vê que aquela fenda vai se abrindo aos poucos eu vou correndo de volta até a fenda vou barrar o que vou sair a fenda, rápido você vai se aproximando da fenda mas já é tarde demais repentinamente alguma coisa segura as bordas ali e a arromba completo os braços esquisitos seguram ela por todas as partes alguma coisa começa a se rastejar pra fora emaranhado de partes unidas como se tivessem sido grudadas umas nas outras você conhece em manas como se tivessem emaranhados de opção como se vários corpos uma moives se tivessem sido grudados uns nos outros como se fossem gêmeos fiameses espécie de catônquilos esquisitos mesmo com essa aparência amedrontadora as faces humanas se mantêm inalteradas enquanto ele vem surgindo aquelas faces com máscaras humanas acompanham e se rastejam ouviram? vocês estudaram sobre isso mas apesar de ter estudado vocês não tem informação sobre o que é isso vocês apenas sabem que essa coisa é poderosa o suficiente uma vez tem colocado medo até nos deuses vocês ouviram relatos de que caturas vivem no fundo do outro mundo apenas evitando se reproduzir dormindo por antes séculos caturas que desafiam lógica caturas metamórficas próximo estágio de evolução de um obscuro praticamente como se um deus estivesse agora se materializando na frente de vocês ele é de que tamanho mais ou menos sim vocês vocês veem quando ele vai se arrastando para fora e vai destruindo as paredes ao redor dele é gigantesco quando você olha para as bordas da fenda você consegue ver o outro lado você vê que ele parece uma sintopeia gigante de corpos dados uns nos outros vem se arrastando e saindo um a um não consegue ver um fim esse corpo imenso você tem certeza que se ele saísse conseguiria com certeza dar a volta inteira no prédio da Moré de São Sérgio achei que era no mundo eu também achei que você é cobra do Ragnarok é porque não dá para ver o final é o que você chuta não dá para ver o final de um bicho qual que é o dano de chute qual que é o dano de chute do ponte do meu vai ter que chutar bicho tu disse que ele chuta eu falei que ele chuta não mestre tu chuta aqui caralho essa coisa está se arrastando William você acha que o Spurgo detona essa criatura não detona ele e todos nós mestre confirma isso vocês nunca viram desse ser invocado então não dá para saber se consegue sim mas por exemplo o Spurgo explodiria completamente o prédio da Moré de São Sérgio o Spurgo ele retira a vida completamente do lugar ele não aniquila o lugar ele acaba com qualquer tipo de vida mas você não sabe se essa coisa é levada para o Spurgo isso aqui é uma dimensão de bolsa isso aqui é uma dimensão de bolsa onde nós estamos no momento tá se eu lançar um banimento aqui em algum dos meus aliados eu tiro eles da dimensão de bolsa você tenta usar o seu negócio de teletransporte não funcionou não mas é mas é um banimento não é um teleporte não sei mas o que eu quero dizer é se a criatura por algum motivo aparece alterar tudo ao redor de vocês parece que tudo vai perdendo a força aos poucos só de ficar perto dela é essencialmente um deus na frente de vocês ele tem ação lendária? certeza quem diria mas você quanto tempo? você vai jogar iniciativa? ele vai ficar no lugar do avocatos caralho essa é a segunda forma do avocatos o mestre não tem mais demais não amigo acabou boa sorte eu quero matar vocês com todas ainda bem que tu curou um pouquinho o amiguinho ali devia não ter se bufado mais adivinhar que ia sair a porra da santopéia eu sei que eu não morri estou de boa ainda vai morrer de cirrose se é que eu já não estou morto em vez de fazer hidromel eu bebi hidromel caraca muito sacanagem o club que level 2 o mestre não tem aquele negócio de poder da amizade não o club no coração sentindo o coração dele que ele ele conhece os amigos caralho ô Darius ô Darius filha da puta você está morrendo você sacrifica e faz um sabre impossível na humildade eu estou pensando nisso mas porra como é que eu vou fazer o negócio agora não pô é uma vida por outra vida é uma vida por outra vida não precisa forjar o banco ali fora é ó mestre mestre dá licença mestre você me acabou de tacar a centopeia humana na gente acho que tem todo direito de ficar aí chocado deixa eu ficar quieto calma aí a centopeia humana eu só lembrei do filme agora sim mas é isso é isso que eu estou falando é basicamente isso é agressão gigante caralho irmão porra é essa até agora eu não entendi realmente então a gente não consegue sair pela porta da baleta de sancé vai dar de cara no nada vocês podem tentar correr não filho vamos aproveitar que está só o rabinho senão se correr não vai se foder está só o rabinho porra bicho gigantesco está só o rabinho amigão caralho só que ninguém tem condição de peitar uma porra cara não vai dar para peitar isso vamos recuar e talvez vamos ter que fazer o sabre com cima não vai dar para peitar essa porra impossível impossível temos que recuar precisamos sair daqui imediatamente William onde é o portal mais próximo daqui bom a entrada da baleta de sancé é a saída mais próxima aparentemente nós não conseguimos sair por lá não conseguiu pelo seu teletransporter talvez aquilo funcione vamos correndo imediatamente precisamos pelo menos tirar a clara daqui então vocês vão usar a ação de vocês para se movimentar vai usar a ação para cego nas canelas ok corre negado vocês vão correr vou dizer que vocês chegam até o corredor de frente não tem como jogar atletivo não vocês quiserem jogar você quer me fuder ou seu filho da puta é eu quero macia porra sei lá é verdade eu vou cor só te chame Diego e Polito caralho moleque que isso eu vou considerar que todos vocês vão ter a ação de arrancar 25 crítico quando é para fugir tu foge eu sou francês porra então tem que se render não correr uma coisa vocês morrem caralho caralho tá de frente saída desse térreo vocês veem que o pessoal estava ali esperando senhores inquisidores corra correr agora eu vou usar a ação dele fodeu era isso pessoal ele bem que disse que ia acabar hoje a sessão ele vai usar 10 da solidariedade que ele tem mano que moleque filho da puta filho ele estava assim não porque eu não vou um dedo no meu boss ele meteu dois boss vai se fuder que vai ele ainda zoa com o clob que vai se fuder me deixa pelo menos morrer com dignidade ele nem rolou um dado meu irmão não foi um dado para ridicule foi ridicule porque sim calha a boca pois é ok vocês rolem para mim um teste de constituição ele deixou rolar o constituição ele nem está me vendo o bicho nem está me vendo você não você não como assim eu vou rolar de destreza moleque vai se fuder eu tenho esquiva sobrenatural o pau não fuder não vai me acertar nada pode jogar destreza no lugar de constituição pode pode não não ah uma é resistência resistência caralho o mestre eu devo usar meu ponto de inspiração vai doer que bom que eu usei que bom que eu usei eu vou tirar 12 27 peraí você tem mais 5 você tem mais 5 você tem mais 5 ele vai usar uma reação em você 20 crítico 20 crítico ele vai estar ele vai estar usando uma reação em você usa devorador dança bola de novo pra mim devorador de que? acontece de novo devorador de que? devorador de esperança devorador de esperança devorador de busanfa quase isso ok o cirante tirou 20 eu vou rerolar não 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 já tirou 29 já tirou 29 tá bom não não eu já sumou eu já sumei mas eu tenho meu negócio de giro coisa bonita aqui 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 quanto o ponto tirou eu? eu tinha tirado 27 ó ó ó tá não pode ser não mas se eu falhar em um test eu posso rerolar ele então eu primeiro vê se falhou 24 falha é falha falhou vou rerolar essa bagaça pô 25 falha caralho posso usar de novo por favor e pra deixar claro se a era 30 caralho todo mundo falhou ah vai se fudendo ele está usando ele está usando caralho não entendi entendi então ele está usando o inevitável os vocês vão voltar no mesmo estado em que estavam no turno anterior como é que é? puxei vocês começam a ser voltados onde vocês foram vocês veem que ao redor de vocês parece que retrocede como um filme sendo colocado pra trás vocês voltam a ficar encarados contra ele ah caralho dormão eu vim para ganhar ele vai dar um ataque caralho proveste pelo menos eu espero um descanso longo é claro que não eu tentei muito bem essa coisa possui deixa eu pegar aqui o nome deixa eu ver aqui ele finge que está escrito em algum lugar ele inventa agora deixa eu ver aqui comedor de cu faz teste de destreza é o seguinte nível de desafio 35 ele possui aqui deixa eu pegar devorador do espaço ele até 200 pés praticamente onipresente ele pode atacar todo mundo se quiser atacar sem área tá bom ok todo mundo morreu e quantos ataques ele tem? ele não vai atacar ele vai conjurar um tahaski na frente de cada um não ele só vai engolir todo mundo o ser ele começa a a erguer essas mãos essas milhares de mãos pra fora da fenda esse momento pra cima de vocês esse momento que eu chego cantando erguei as mãos calma calma e você tem certeza a saída não é escapatória dessa coisa em Deus que vocês estão enfrentando acabou eu sou ateu eu não tô enfrentando ninguém não tem criatura nenhuma ali tá enfrentando o Big Bang é meu faz sentido faz sentido maldito você tá do meu lado ou do lado dele eu tinha eu tinha argumentado beleza mestre a dimensão que eu fui sugado onde é que é calma descreve a noite de porra louca do reverendo por favor isso é muito mais divertido a situação que ele tá do que a nossa ok vamos pegar aqui pegar o que cara você tá me ajudando tudo você devolve meu clérigo que ele é se devolve meu clérigo como é que vai entrar na porrada não é que vai levar meu clérigo tem um que eu baixei o porra Verendo? Ué, é eu ainda? É reverendo que chama? Você sentiu toda a sua história Ser alterada Naqueles instantes Sentiu como se tudo que você vivesse Fui uma mentira por alguns segundos Durante a batalha diversas vezes Você sentiu Stark te abandonar E você teve que chamá-lo Muitas vezes correr até ele No final Nada se adiantou Você viu o homem que te salvou morrer na sua frente Toda a sua história ser alterada E só o que te sobrava Pra voltar a sua vida de vergonha Voltar pra A sua vida Você não tinha orgulho Você apenas possui arrependimentos Você teria passado 500 anos Por cenário Pra nós assaltando pessoas A vida é nada digna de Rodrigo de Martô É Seu desespero Seu medo Se encontrou uma esperança Você abre seus olhos Você se vê Um belo jardim Não consegue ver um fundo No horizonte Apenas um jardim gigantesco e florido Que se espalha de Uma ponta a outra Numa plaquinha Tá escrito Campos Elíseos Você olha os arredores Imaginando que O que aconteceu na verdade Foi que A mudança na história Fez apenas você continuar Com aquela sua vida Medíocre Essa vida é medíocre E você encontrou o seu fim Você apenas aceita Que está Pelo menos Num lugar tão belo Apesar de ter levado Uma vida Ruim Então você Os sons de passos Até você Você ouve Uma boia de sua cabeça A vida Eu viro pra ver Quem que é Você vê Na sua frente Mancochin Colomanscóio Quarto Pontífice Igreja do Senhor Stark Você vê Que ele está Como sempre Velho E insábio E emanando A diferença Ao lado dele Existe um outro anão Você não consegue Ver a aparência Estar todo Amadurado Contudo você sabe E tem certeza De que é ele Imagem espalhada Por todos os cantos Da Igreja de Stark A própria figura Ao qual você cultua A própria figura Ao qual você Marcou a sua pele Com sangue Ah, eu não sou digno Eu me jogo De rosto no chão E você ouve Levante a cabeça Reverendo Você ouve A voz Pontífice De que maneira Se Se eu passei Se pelo menos Aparenta pra mim Que eu passei Uma vida de vergonha Coisa que O Senhor mesmo Me salvou E mesmo assim Não me salvou Eu estou confuso Entenda reverendo Tu meteu um Entenda Eu vou atacar ele 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 falou Entenda Entenda reverendo Não são as Portimanhas De um demônio Pútrido Ele é um anular O caminho Que o Senhor Stark Leou pra você O caminho Ao qual Te dediquei Que você pudesse Segui-lo Ele olha pro Stark Stark Ele se aproxima De você Ele se abaixa Ele fala Esperendo Uma voz Calma Uma voz Até muito mais calma Do que você Esperaria pra um anão Você sabe que Da mesma maneira que Os arquitetos Não podem deixar Vocês Presenciarem A real aparência Deles Vocês também Não devem deixar Que vocês Reconheçam Através de vozes O que quer que seja Você vê uma voz Muito alterada Vindo dele Mas que não deveria Pertencer a esse corpo A essa essência divina Que ele é Mas ao mesmo tempo Uma vez tranquila Faça prosperidade E confiança E fala Aqui é o momento Que Os seus esforços Mão sentido Eu Eu de mente Tenho que pedir perdão Por não poder fazer Mais do que Eu pude Vocês Daram muito Dar as nossas batalhas Eu nem pude Agradecê-lo Por isso Como Isso eu lhe digo Obrigado Não senhor Eu não sou digno Como você não Não fez O suficiente Você inventou a vida Você pôs luz Nesse mundo E através da sua luz Que reverbera em todo ser A gente protegeu Essa realidade Você é consequência direta De quem somos Você é benevolência Como assim você não fez nada Eu não admito isso Ainda assim Pai Precisa ter apego A seus filhos Precisa cuidar deles Ou ainda assim Cheio que um filho meu Se alvo de coisas Como aquelas Uma dor que Nós entidades Precisamos passar Todos os dias Afinal Quando chegamos Nesse mundo Queríamos que Esse mundo Fosse próspero Essa música Não tá combinando Mestre Mano Pior que ela mudou Nossa Aí fodeu Aí Peraí Ah Inacredito Nossa Como assim Devolver meu clérigo Kuma Nossa Sim Agora sim Você me arruma Um clérigo Nem que seja Baixa a renda Meu filho Olha o seu Agora sim Fala Espero que você entenda O dever de nós Amar nossos filhos Chegamos aqui No mundo devastado Nós vimos Uma raça Completamente Provida de sentimentos Vida de A cidade de evolução Uma raça Que poderia E apenas espalhava Muro e rancor Apesar de elas Viverem no mundo Que tinha tanto potencial Nós Temos um ato de crueldade Tiramos aquela raça Daqui Que pudéssemos utilizar O potencial desse mundo Para os nossos filhos E esse nosso erro Que causou esse conflito Que causou esse conflito Que perdura até hoje País Você Esperando Eu sentia ainda mais Esse peso Que eu precisei utilizar De você E de seus amigos A eficiência Que é necessária Para que esse conflito Chegue ao fim Daqueles seres Que eu vi Daquela criança Vindo uma possibilidade De existir paz Possibilidade de Precher que aquelas coisas Estão capazes de evoluir E amar Assim Pondo o fim A esse conflito infernal Os filhos Têm lutado Durante tantos anos Nisso Pedi a ajuda Do pontífice E olha pro pontífice Pontífice se aproxima de você Durante Do advocatos Fiz aquilo Terá a linha Para ter me matado Aquilo nada poderia ser mudado Afinal Antes mesmo Vocês terem ido Uma olhada de Sancé Já havia feito isso Então ele estende as mãos Para frente E Toda a luz radiante Que emana Desse lugar A luz divina Parece que Começa a se concentrar Entre as palmas Da mão dele Então ela abre As mãos dele Aos poucos Enquanto a Sala Luís Vai mostrando Uma espécie de Aio intangível Uma coisa que deveria Se assemelhar A um cabo Uma lâmina O que fosse Mas ao mesmo tempo Não é nenhum dos dois O que não é material Algo que é um conceito A luz intangível Vai se direcionando A você De maneira lenta Parando Na sua frente E Stark fala Você e seus amigos Fizeram uma grande coisa Hoje E meus irmãos Eles Eu e meus irmãos Levamos um lugar Especial para eles No só Hora chegar Até que esse dia chegue Salvem o mundo Acabem com este conflito Façam as pessoas Entenderem A verdade Façam deste mundo Um lugar melhor Aproveitam ao máximo Suas vidas Sem arrependimentos Eu Levanto Devagar Com a face Debulhada Em lágrimas Eu primeiramente Não vou na direção Da arma Eu vou na direção Do pontipse Eu corro na direção Do pontipse E dou um abraço Nele Com toda a força Com toda a força Que eu consigo Até que Se ele fosse tangível Se ele não fosse Um ser celestial Agora Eu quebraria Algumas costelas Eu falo Perto do ouvido Dele Em idioma De anão Seu sacrifício Irá ecoar Por toda a eternidade Deio fazer isso Disso um dogma Da nossa igreja Bom poder conhecê-lo Reverendo Ele te olha Capaz também Debulhado em lágrimas Fala E chegou A minha hora De Voltar a Stark Isso Até que você Me alcance Façam que eles Também lembrem Do seu nome Faça Que todos os homens Tenham alguém Para Positar Sua fé Seja Porta-voz Muito melhor Do que eu fui E eu não aceito Menos do que isso Então encontre O herdeiro Tão digno Quanto eu pude Encontrar em você Perendo Cló Perendo Antífice Clóber Que dilatou Ele já não está Mais conseguindo Produzir Nenhum Nenhum som Que fosse audível Ele só dá Mais um abraço Ele com Com o corpo Todo trêmulo Ele Aí sim Pega a espada Ele cai Dos joelhos Prostrado Naquela mesma cena Que ele Que ele fez Quando o pontífice Chegou Lá na capital Lá na Lá em Paris Na catedral Do senhor Stark Ele faz o mesmo movimento Só que na direção Do senhor Stark Para receber a sua benção O senhor Stark Recebe a benção Ele faz um sinal De Dignificação Para você Então Em seguida Desse gesto Ele faz um gesto Acolhedor Ele bota a mão No seu ombro E fala Agora vá Salve-se Salve seus amigos Todo este mundo Cultive-se de morte Eu pego Eu desembainho A espada Eu vou correndo Na direção Não importa Na direção Eu simplesmente Dou um rasgo Na dimensão Que está na minha frente Para Para chegar Até onde eu Devo chegar Você começa a correr E então A última coisa Que você ouve É Saiba Stark diz Desde o início Nunca tive vergonha De você Mesmo quando Você mesmo Tinha isso Boa sorte Um chifre ciclobico Então você Rasga Essa realidade Você retorna Combate O chifre ciclobico O Igui de Martô Agora Igui de Martô Responda Como Você mataria Deus Um Deus do mal Tá aí uma bela Pergunta Mestre Clóbi de Martô Você Asga A A realidade Você para Exatamente Onde você Deveria estar Na frente De seus amigos Encarando Aquela criatura Saindo Dentro da fenda Vocês olham De repente O ar se rasga Em frente a vocês Clóbi de Martô Surge Na sua frente Uma espada Em mãos Não parece ser Tangível Eu olho Para aqui Eu grito Para você Sabia que Ia voltar Eu nunca Duvidei Desse velho Ele é O mais Ele é O mais O mais capaz Entre nós Ele é Deus Coisa Por Deus Imagina Que seja O sabre Não É É isso Que tá Me incomodando Eu como Um anão Seguidor Destaque Eu acho Que isso aqui Muda pra Pra um martelo Se eu desejar E a coisa Se transforma No martelo Você vê que Essa coisa Brilha tanto Que esse ser Esse ser Que vem do outro lado Essa entidade Cósmica Ela vai se afastando Aos poucos Sendo temer Essa coisa Na sua mente Ah, não vai não Eu Cara Eu começo a correr Como eu sou pequenininho Em comparação a ela Eu começo a correr No ar E onde eu saio Tem tipo uns pulsos De luz Sabe Do martelo Sai Uma bigorna Gigante Que vai na direção Da onde a cabeça Do bicho vai E quando o momento For propício Mestre Ela vai descer Com a força De mil sóis Explodindo Como se fosse Um Big Bang Da criação Da paz Fecham os olhos Vocês veem que Naquele momento Mesmo Mesmo no subsolo Alguns cento e poucos Pés abaixo do chão Vocês parecem que Enxergam o sol Aquele martelo Nas mãos do reverendo Então Então A bigorna Desce na cabeça Daquela criatura Cheio Achaduras Começa a surgir Não, não, não A bigorna Forma embaixo O martelo Em cima Então O reverendo Bate A cabeça Daquela coisa Enquanto uma bigorna De luz Surge embaixo Parece que Os dois golpes Esmarcam a cabeça Da criatura Fechaduras Começam a surgir Por todo o rosto dela E começam a se espalhar Por todo o seu corpo Vocês conseguem ver Que mesmo lá dentro Da fenda Aquela criatura Começa a brilhar E até os confins Vários demônios Que vocês conseguiam ver Se aproximar Começam a se afastar De medo Enquanto Essa luz divina Se espalha Verendo Então Você vê que O seu martelo Vai perdendo o brilho Porque essa criatura Já está morta Então você Ainda com a sua força Você Segura aquela criatura E empurra Na direção Dessa fenda dimensional Você vê que A fenda dimensional Vai fechando Enquanto aquele Se explode Lá dentro A luz radiante Todos vocês Venceram Nessa hora Eu levanto aquele Martelinho Que eu estava usando Para memorizar Eu vou até o reverendo Bato no ombro dele Que bom que chegou Um minuto a mais E eu teria Mandado O expurgo Aqui Vou levantar O William Vou levantar O William Temos uma vida Para trazer ao mundo Calma aí Calma aí Como é que está a Clara O Samuel Ele está tremendo Assim Reverendo Perdão A Clara está bem Ela só está dormindo A Clara está bem Ele está com os olhos Nos braços Assim Você vê que Alice se aproxima De você Reverendo Ela te dá Um abração Ah eu devolvo Vou de novo Bom Eu vou tirar Um elástico Da minha Da minha bolsinha E eu vou amarrar Meu rabo de cavalo Que puta Tem que ele estar No momento Alice fala Que está fazendo um abraço O expurgo Já está marcado A gente tem que sair Daqui antes Que aconteça Começa o contador Na tela Assim Sabe Aquela emissão Que eu tenho Tem tempo Para fugir Bom Eu tenho Eu tenho algo Na manga Aqui Eu acho que vai servir Eu ainda estou Com uma centelha Do poder estar aqui Todo mundo Se reúne Se não der certo Eu tenho uma também Não vai dar certo Fica tranquilo É final de mesa É o último choro Para o mestre Vai dar certo Sim Fala que não Que eu vou meter Oito blink dogs No seu cu Filha da puta Eu vou do inferno A magia A magia chama Viagem em planar Você E criaturas voluntárias Que estendam Que estejam De mão dadas Em um círculo São transportadas Para um plano De existência Diferente Você pode especificar Não, não Calma aí Que tem uma Mais legal Que manda Para o Para o templo Do senhor Stark Fica mais bonito Ah, peraí Quantas criaturas Você falou? Não, não Vai ser Quantas foram Innecessárias Por conta do poder Do senhor Stark Ainda está Está correndo Banquete de heróis Aliado planar Evidência Reviver Restaurar Traga dos insetos Missão Conhecimento lendário Coluna Localizar Defeitar Porra Que bela hora Para não achar magia 105 magia Só Aqui Um dado Alguém Vai ter que segurar Alguém Vai ter que segurar No cotô Um teleporte Logo aí Nada não Porra O Kuma Aqui Palavra de recordação Você Você e as criaturas Voluntárias São instantaneamente Teletransportadas Para um santuário Previamente designado Você e qualquer criatura Que se teletransportar Com você Aparece no espaço Desocupado Mais próximo Do ponto Que você designou Quando preparou O seu santuário Se você conjurar Essa magia Sem ter preparado Um santuário Primário E a magia Não funciona É claro Que eu deixei O templo Do senhor Stark Preparado Então Vocês aparecem Junto dos Alquimistas Que estavam ali Também Deixam o prédio Após aquela Árdua batalha Vocês Aparecem No Nesse Templo Do senhor Stark Alguns Anéis Estavam trabalhando Por lá Mas eles Param Assustados Eles Everendo Clóbig Eles te abaixam Para te Saudar Everendo Não Pontífice Clóbig Eu dou Uma risadinha Abraço O primeiro Anão Que tiver Próximo Ele Fiquei Assustado Mas ele Ficou Feliz Ele Tinha o braço De volta Assim Alguns Anéis Começa a se entreolhar Eles olham Pela janela Do templo Vem A visão Daquele Pilar De luz Se ergue A partir Do círculo Mágico Que fora desenhado Ao redor De todo O prédio Da Amulete Sancerra Vocês conseguem Ouvir gritos Ecoantes Mesmo distante Do prédio Gritos de dor Vindo dos demônios E homens Que remanesceram Lutando no lugar Suas vidas Suas vidas Suas vidas Reifadas Por aquele Ritual Vocês olham Para o estado Atual Como uma vitória Derradeira Linda E vocês percebem Que nunca estiveram Tão próximos Do fim O role perfeito Ao seu lado Uma criatura Em si Amorta Todo o conhecimento Que vocês puderem Que vocês puderam Recolher Ao seu favor Vocês mais uma vez Se tornaram heróis Só para A França Vocês deram Um grande passo Para Um passo No fim Dessa guerra Eterna A luz E o futuro Estarão destinados A grandes coisas E tendo Seu lugar Reservado Pós vida Ao lado De todos os Deuses Que Estão acima De vocês Mais tarde Vocês Tomaram Suas vidas Adeus De voltar A suas origens Voltou Para o lugar Que ele havia Sido deixado E conversou Com o German E o German Aprovou E voltou Para poder salvar A sua A sua vila Os últimos dias Que Aproveitando Os últimos dias Que restam A ele Claros Eu Claros Não tinha mais Nada que fazer A não ser Retomar o seu trabalho Como sempre fez Fica de olho Nessa criança Qualquer coisa Que peidar Fora do lugar Meto-lhe espadado E fez o seu trabalho Tão bem Como sempre fez Cara Vou ficar Até o final Olhando A Clara E Não Ele disse O que aconteceu Posteriormente A longo prazo William Voltou Para casa Foi recebido Grande abraço De seu pai Tendo ele Ouvido Tudo que você Fez lá dentro E demonstra Chorar Nos seus ombros Pela primeira vez Você ouviu A boca dele Viu Ou Lembre do que Aconteceu Você Desculpa Por Tudo E Obrigado Orgulhoso De você Então tudo bem Papai Você só estava fazendo O seu trabalho E Devolvo o abraço Reverendo Clóbig Agora Pontífice Clóbig De Martô Quer fazer Restos De seus dias Luta Para que As leis Sejam mudadas Para que não mais Inquisidores morrem E vão lutando Por um Pico de informação E Iria lutar Para que Pessoas como você Fossem Acolhidas Pela igreja de Stark Por fim Encontrar Mordeiro Digno Se você Preparar Pontífice É que Nós encerramos Nossa campanha Mas A criança Dá certo A criança Dá errado Eu deixei No cliffhanger Pássaro Perfeito 2 É Eu digo Uma coisa O Clóbig Já vai ter Um garoto Um garoto Sendo mandado Para ele Eu daria Eu daria O cliffhanger Do pássaro Perfeito Eu daria O cliffhanger Da criança Só que para Não me cobrarem O pássaro Perfeito Eu só vou dizer Que ela deu certo Deu certo O próximo Pontífice É claro Que é o filho Do Samuel Inclusive É uma criança Muito doce Vocês viram Que a A A A escuridão Não afetava A moral dele Tanto que vocês lembram Que a Clara Dizia que ele tinha Medo das criaturas Vocês entenderam Que ele é Como uma folha em branco E Iria rabiscar nela E definiria O que que ele seria Eu só sei Uma coisa Tá acontecendo Tudo bonitinho Tudo mais Tá o tarogue De fundo Meu Deus O que que tá acontecendo O que é seu O tarogue O tarogue foi comigo O tarogue foi comigo Tá lá na independência Independência de Madagascar Eles voltaram Eles voltaram E fizeram a revolução Lá Não O pior que 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 Caraca O poder da amizade No final Nos salvou Minha escolinha Minha escolinha Minha escolinha Estourou Fim Braba Estourou Estourou Ah Duas coisas O O O Loclaros Provavelmente Ele iria dar Uma pausa Na 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 vida ali De De curar as pessoas Pra tanto Entrar Pra igreja E aprender mais Sobre a fé Opa Conhece Alguém que pode ajudar É Isso aí Isso aí E eu também Nos momentos vagos Ia aprender um pouco mais Sobre medicina tradicional poder realmente operar as pessoas, fazer aquela sangria que também já tava de porra nenhuma então, o que acha que era o nosso final? muito bom magnífico muito cheio da putagem também eu escutei o hino do Vasco duas vezes escutei o hino do Vasco duas vezes é foda não ia dar em nada se o Kuma não mete aquele bagulho de papai e mamãe no passado eu ia meter uma fadinha virar um gorila gigante com duzentos de vida foda-se vou morrer vou ver na ficha eu gosto racial vou morrer o caralho eu pensei me tirou tão fácil de batalha ele tá aprontando algum roteiro bom vamos seguir vamos ver onde vai curiosidade o Celadon realmente matou o avogado sabia vai ser tão anticlimático a vitória do boss final eu dei aquele negocinho nem dei dano em você nem nada eu só deixei pro Ponte finalizar ele o Ponte tinha três ataques vantagem porque o bicho tava no negócio ele ia me errar aí eu falei então tá vamos dar esse negocinho tecnicamente eu venci a morte é minha aí pro Cláudio não melhor ainda melhor ainda foi justamente não não calma calma foi justamente o que eu falei o Kuma jogou junto e ganhou também aí pro pro Gênio não chorar que ele porra me matou tão fácil eu fui no PV dele ainda eu falei calma se não desapareceu se não morreu se não desapareceu só segura aí mano eu espero ter sido de boa ajuda é o tecido cara é o Mike Tyson versão Orc cara achei que tu dá uma mordida na orelha lá do bicho que nada velho cotonete molhado mano que eu tava com a pôr de martelinha desde o início que eu não usei foi muito bom você ter aparecido pra substituir o nosso Orc que já tava só o palito mano por causa de tudo um de vida um braço um martelinho foda-se pô salve ele no final é eu vou então eu vou fazer os meus agradecimentos valeu por ter dado a oportunidade de eu participar né especial aqui poder ajudar o grupo obrigado Johnny nome de ponte e tomate por jogar com vocês pelo menos que foi pouco me divertiu pra caramba foi incrível espero que futuramente a gente consiga jogar mais não consiga a gente vai tá decretado já obrigado de coração obrigado vocês são incríveis a mesa foi incrível e obrigado só conseguiu ser grato foi muito legal jogar com você cara boa noite bom trabalho tamo junto Sirate fique bem boa noite consertando instrumentos foi o que ela disse boa noite boa noite boa noite ô mestre rapidão o bicho primeiro o bicho que o o reverendo tinha invocado ele bateu primeiro e depois que o e depois que o que o avocatus foi lá e deu insta-kill no clube ou foi o contrário não me lembro foi foi ele bateu antes do avocatus dar o insta-kill no colo ai filha da puta exatamente a início ele já tinha morrido entendeu aí ó porra pra não ser tão anticlimática a morte pra ser mais da hora pro final que pô tem que ser o final brabo aí eu fiz a ceninha entendeu o computador vai demorar pra desligar então eu consigo falar um pouco eu achei incrível a revolta pelo colo simplesmente desaparecer eu vocês sabem o fono privado do cuma falando véi como que faz pra fazer esse plano impossível eu consigo me sacrificar o que eu posso ajudar eu fiquei sem reação sabe eu não sei o que falar é minha vez eu posso bater nesse corno o cara ficou literalmente em choque galera alguém de motocast pedindo aqui desmuta o que o Cais vamos acabar a transmissão vamos acabar a transmissão primeiro vamos perguntar antes de acabar a transmissão Cais o que você achou da mesa em geral não tá aqui beleza acabei a transmissão não tá ainda transmitindo vai lá eu não ia ser tão cuzão assim gostei assim ah meu Deus ok foi simplesmente o que que eu esperava mais do Johnny caralho caralho eu sabia eu sabia eu sabia eu sabia tá bom já me diverti desculpa aí mano desculpa aí vou terminar 3 vezes não tem graça né coitado como é que ela disse não mas de boca de zoeira não vai não matou ninguém então fala aí Cais cara foi genial esse final por um momento eu achei que tipo como eu tinha desistido tacado o balde se matar vocês só que depois eu vi que o final olha nota 10 maluco se Johnny demora mais um pouquinho pra aparecer ou meu irmão joga logo os exterminatos aqui explota esse porra pois é não ironicamente o bicho final foi feito pra vocês fugirem dele não dá pra enfrentar mesmo assim eu tenho toda eu tenho toda que foi refutada do porquê o moleque gritou aí ele não não get over here ele tirou 40 e o que aconteceu? o tempo voltou como a ação fez ele rolar de novo não sim mas por que que ele teve que rolar de novo? pessoal pra só pra fechar a transmissão pra gente começar a falar merda dente dente perfeito perfeito 2 já com pontífice com pontífice clob e reverendo loco la roche aí ó tchauzinho vai ter o novo ferreiro pássaro perfeito ah já tchau tchau